Ata da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Bom dia, são 9 horas, 14 minutos, estamos de volta ao plenário da Assembleia e reunião extraordinária de plenário está aberta. Neste momento, os deputados fazem a leitura da ata da reunião anterior. Lembrando que na pauta de hoje estão os dois projetos que compõem a reforma previdenciária dos servidores civis do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar. ...que é aprovada sem restrições. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião. Comunico o falecimento do ex-funcionário desta casa, senhor Dario Vieira dos Santos, e determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelas vítimas do Covid-19 no Estado. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a deleção encaminhados, os projetos de lei número 2.158 e 2.159 de 2020. Os requerimentos nº 6.232 a 6.235 e 6.237 a 6.243 de 2020. E comunicação do deputado Sábio Souza Cruz. Profere em discurso o deputado Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.237 a 6.239 e 6.241 de 2020. Nesse passo, a presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário Legislativo de 21 de 3 de 2020, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os requerimentos nº 6.138 a 6.140, 6.142, 6.146 a 6.148, 6.152, 6.156, 6.157, 6.166, 6.169, 6.175, 6.180 e 6.198 de 2020. Ato contínuo, o presidente verifica de plano e é inexistente de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 4 às 9 horas, às 14 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação das proposições constantes na pauta desta reunião extraordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se as normas do regimento interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1 do artigo 246 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Cileges na aba reuniões barra plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes, até que haja o encerramento da discussão. Será admitido à parte na discussão. Para realizar à parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente à parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Cileges na aba reuniões barra plenário. Não será admitido à parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 162 do regimento interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação, pelo prazo de 5 minutos, 3 deputados, sendo um a favor, um contra e mais o relator. Com a preferência para o autor do destaque nos termos do inciso 3 do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges na aba reuniões barra plenário no campo referente ao dispositivo destacado. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma Cileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever na plataforma Cileges na aba reuniões barra plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do regimento interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda da conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020 do Governador do Estado, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão à proposta, questiono ao deputado Sargento Rodrigues, se irá utilizar a palavra para discutir ou para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está ouvindo? Estou ouvindo. Pedir só a assessoria, ficar um pouquinho atento, porque às vezes a gente está tentando ativar o som e o som está demorando de ser ativado. Pode ser que a presidência entenda que o deputado não está devidamente conectado. Presidente, eu gostaria do seguinte, eu tenho uma hora para discutir as duas matérias, tanto a PEC 55 quanto o PLC 46. Mas eu gostaria, presidente, que a Vossa Excelência pudesse suspender a reunião para que eu possa conversar com a Vossa Excelência por três minutos apenas e eu tenho certeza que a gente possa buscar aqui um entendimento de forma mais breve e eu faria o que a Vossa Excelência solicitou ao invés de fazer a discussão, o encaminhamento. Seria até pela metade do tempo o encaminhamento, então não precisaria nem dos dez minutos. É só porque eu posso fazer um contato com a Vossa Excelência. Ok. Está, portanto, suspensa a reunião para entendimentos. Como você pode acompanhar a reunião... ...do governador do Estado... Nove horas e trinta e quatro minutos, já voltamos com a reunião extraordinária de plenário que acaba de ser aberta. Vamos acompanhar. ...de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentados a proposta... ...quatro emendas parlamentares que receberam os números um a quatro. A presidência, nos termos do inciso dois do artigo 173, combinado com o parágrafo único do artigo 201 do regimento interno, deixa de receber as emendas números um a quatro por falta de pressupostos regimentais. Votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 55 do governador do Estado, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Presidente, eu gostaria aqui, primeiro, deixar registrado que seria de grande importância, presidente Agostinho, e especialmente a vossa excelência enquanto presidente. Eu espero que a gente não precise nunca mais passar por um processo de votação remota. O processo de votação remota, quando eu falo especialmente a vossa excelência, a vossa excelência é o presidente do poder. E enquanto presidente do poder, nós temos que, vossa excelência enquanto presidente do poder, e nós, o conjunto de deputados e deputadas, temos que sempre defender a participação popular direta, como prevê o nosso regimento interno. Então, eu, passada essa reforma, presidente, espero que vossa excelência faça um compromisso conosco de fazer a reabertura dos trabalhos o mais breve possível. Eu fui primeiro a insurgir contra essa forma de votação. Fiz diversas críticas duras ao parlamento, fiz diversas cobranças à vossa excelência e também diversas cobranças aos demais colegas deputados que compõem o Colégio Líderes. Nós entendemos que o processo de votação, da forma que está acontecendo, ele não terá a legitimidade que sempre teve dentro do parlamento, à medida que o cidadão participa. À medida que a gente recebe nas comissões, que o plenário, as galerias estejam todas votadas, e isso é fundamental. Fundamental a participação direta, até porque há uma previsão expressa no nosso regimento interno que prevê que a participação direta para aperfeiçoar o processo legislativo. Feito isso, presidente, eu espero que nunca mais o parlamento volte a fechar as suas portas para aqueles que nós somos a razão de nós exertirmos enquanto parlamento, a chamada Casa do Povo. E nesse processo de votação, não foi a Casa do Povo, e eu queria deixar isso aqui registrado. O segundo momento é para dizer do esforço que, juntamente comigo, os sindicatos dos policiais civis, policiais penais, sócio-educativos, tivemos ao longo desses, eu diria, quase quatro meses, quase quatro meses de tramitação da reforma, já que ela chegou aqui no dia 19 de junho. Então, eu queria que, mais uma vez, parabenizar o presidente e o sindicato, o Sindipec, o Sindipol, o Sindepo Minas, a Associação dos Delegados, a Amasp, o Sindasp, o Sindicizeng, a Espol e o Sindep. Então, nós tivemos uma participação, eu diria, gigantesca, com muita ênfase, e de muita, eu diria, de muita energia por parte dos presidentes dos sindicatos e do conjunto dos servidores. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar, destacar a importância que foi aquelas audiências que nós fizemos externamente na Assembleia para demonstrar que a Casa do Povo precisava nos ouvir. Enquanto alguns preferiram ficar defendendo o Fique em Casa, enquanto alguns preferiram escolher um outro caminho de apenas criticar o governador Romeu Zema, o deputado Sargento Rodrigues, a deputada delegada Cheira, o deputado Eli Grilo e outros colegas deputados, o deputado João Vítio Xavier e outros colegas, o deputado Mauro Tramonte, o deputado João Leite, nós tivemos a iniciativa de apresentar emendas substitutivas e convencer os relatores e outros líderes a apontar aqui outros caminhos. E com isso, presidente, posso lhe afirmar que do jeito que a reforma chegou, a reforma da Previdência, e para o que ela está sendo votada hoje, nós conseguimos inúmeros avanços. Eu quero que falar tanto do aspecto, de uma forma em geral, para o conjunto dos servidores públicos, de todos os poderes e órgãos, mas de forma muito especial para a segurança pública. Às vezes, o companheiro que está lá na ponta, às vezes ele faz uma crítica mais dura, mais ácida, ao presidente do sindicato e ao deputado ou à deputada, sem conhecer, de fato, todos os esforços que nós estamos fazendo aqui. Eu falo isso, a doutora Camille, o Zé Maria, o Bruno, o Alex, o Jemerson, o doutor Ailton Ribeiro, ou seja, todos nós, o doutor Mário de Assis, todos nós, o Jean-Antoni, Jean-Antoni, presidente do Sindasco, ou seja, todos esses presidentes do sindicato, a Aline, da ESPOL e da CobraPol, todos eles tiveram muito trabalho nesse período. Muito, porque mobilizar a classe dá muito trabalho. E, às vezes, a gente sofre críticas na ponta da linha, sem saber que, às vezes, você está perdendo noites de sono e ficando de nove horas da manhã, como foi o caso da última terça-feira, até às 23 horas da noite, ali, ora obstruindo, ora fazendo convencimento para que seja acatado. O presidente é testemunha que, até agora, pouco antes, há poucos minutos antes do início do processo de votação, eu estava fazendo outro apelo ao presidente e que, dentro daquele entendimento que nós tínhamos avaliado, o CAPT do artigo 19 está atendendo uma reivindicação, que era a pensão por morte ao conjunto de todos os servidores, que estava previsto em 60%, mas, feito o esclarecimento, nós certificamos que nenhum servidor recebeu, ou melhor, nenhum dependente do servidor receberá uma pensão menor que 70% do salário, ou seja, a começar com 70% e, tendo outros dependentes, essa pensão vai subir a cada dependente mais 10% até totalizar os 100% do salário. Essa é a regra geral para os servidores. Um outro ponto que nós conseguimos, com muita luta, com muito empenho, e aí teve a participação direta do deputado João Magalhães, o relator, foi a questão do parágrafo 7º do artigo 19, onde as forças de segurança pública, aquela pensão específica deles, que trata da pensão integral, em razão da atividade ou em função, ou seja, a morte que ocorreu, em razão da atividade ou em função da atividade, ela será paga 100%. E o que nós acrescentamos? Acrescentamos que essa revisão não ocorrerá através do Regime Geral da Previdência, mas sim sempre quando o salário dos servidores estivesse na ativa, será reajustada. Uma outra, presidente, um outro ponto muito importante que eu julgo aqui novamente destacar, foi a questão dos servidores que entraram a partir de 2004. Levei a demanda, a vossa excelência, ao deputado Cássio Soares, fizemos a correção lá no artigo 146 da PEC 55, que do jeito que estava, estava ficando pior de quem entrasse após a emenda à Constituição. Falo isso, presidente, que é o caso aí da nossa secretária-geral da mesa, a doutora Luísa Homem. A forma que estava, a regra para ela especificamente, outras assessoras e consultoras, estariam pior. Ou seja, se ela entrasse depois da emenda, a aposentadoria delas, de forma integral, ocorreria a partir dos 62 anos de idade. Da forma que estava, nós tínhamos servidores que iam trabalhar até 72 anos de idade, ou seja, 40 anos de serviço para alcançar a aposentadoria integral. E nós conseguimos corrigir. No mais, presidente, no caso da segurança pública, garantimos a paridade com a integralidade, garantimos uma transição que começou com 100% de pedágio, caiu para 50%, a integralidade com paridade, garantimos uma série de ajustes e que ela fosse feita na forma da lei orgânica da Polícia Civil, que é a Lei Complementar 129 de 2013. E, por fim, presidente, eu quero aqui, também tão importante, é dizer que a nossa Polícia Legislativa, a Polícia do Parlamento, foi contemplada em todos os pareceres que nós acompanhamos e fizemos uma pílula. Nós fizemos contato com o secretário de governo, Igor Eto, foram muitos contatos com o deputado Raul Belém, foram muitos contatos com o presidente, com o relator Cárcio Soares, com o relator João Magalhães, e com outros líderes. Agora mesmo, um pouco antes de falar com o presidente, eu havia falado com o deputado Sábio Souza Cruz de uma demanda e que essa demanda foi devidamente ajustada lá no capítulo do artigo 19, que foi a tensão por morte na regra geral dos servidores públicos. Então, presidente, por mais que o cidadão, o servidor que está lá na ponta da linha, às vezes, que não tem uma informação correta e faz uma crítica indevida, injusta, aos deputados e aos presidentes e sindicatos, eles precisam conhecer plenamente o que que a reforma, como que ela chegou e como que ela sai sendo entregue. Ou seja, nós podemos dizer a reforma, a reforma de previdência, presidente, nunca é aquela que nós desejamos. Porque o ideal era permanecer do jeito que estava. mas, entre fazer a reforma do jeito que ela chegou e do jeito que nós estamos integrando, com certeza, nós tivemos muitos avanços que hoje nós temos que realmente concordar. E aqueles que estão hoje nos criticando na ponta da linha, no momento que tiver a oportunidade de ler o texto e de saber cada ponto da sua carreira, de como ela chegou e como ela ficou, ele vai entender que houve muito trabalho, muito e bem desse deputado, de outros deputados e dos presidentes, sindicatos e associações. Muito obrigado, presidente. São essas minhas considerações. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues, complementando a vossa excelência e os 123.648 mineiros que o escolheram para representá-los e lhe outorgaram o direito de falar por eles nesse parlamento. Passamos a palavra agora ao deputado delegado Eli Grilo com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação, deputado delegado Eli Grilo. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiros que estão aí no plenário, nas repartições da nossa Assembleia Mineira. Bom dia as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Hoje é uma data muito importante e nós precisamos ter consciência daquilo que nós conseguimos para o servidor público de Minas Gerais. Presidente, hoje eu recebi a planilha das alíquotas do Estado de São Paulo. Confesso que eu fiquei preocupado o tanto que nós saímos vencendo, o tanto que o servidor público de Minas Gerais ganhou nessa alíquota, o tanto que a Assembleia foi importante nessas articulações, nessas negociações para melhorar a situação do servidor público de Minas Gerais. Aquele dia que eu votei favorável, presidente, confesso que eu fiz um discurso até meio que emocionado, dizendo que queria acreditar que quando eu disse que votaria sim, eu estava tratando com homens e mulheres desta Assembleia que tivesse o mesmo caráter que eu, que eu tenho e cumpridor das obrigações e compromissos assumidos que eu sempre tive. Eu não tive tempo para fazer greve, não tive tempo para fazer manifestação na minha vida, presidente. O que eu fiz foi trabalhar desde pequeno. E aquele dia eu fiz aquele discurso e hoje eu quero refazê-lo da seguinte forma, presidente. Vossa Excelência, você como presidente desse Parlamento mineiro, os companheiros Raul Belém, Cássio Soares, que grandeza o Cássio Soares teve com a gente. todos os companheiros da Assembleia que eu conversei, que assumiram o compromisso comigo, cumpriram este compromisso e nos deixaram numa condição de poder conversar novamente com o servidor público de Minas Gerais frente a frente. Policiais civis, policiais penais, sócio-educativos, são todos membros da segurança pública e tratados em iguais condições. nós conseguimos avançar principalmente na integralidade e paridade, nós conseguimos avançar nos valores da alíquota que veio para a Assembleia no início de 19, caiu para 16 e a Assembleia garantiu para quem ganha até 6 mil reais, ele vai ficar em uma alíquota de 12 pontos, na casa dos 12%, o que lá em São Paulo é 16, uma diferença enorme favorável a nós mineiros ao servidor público de Minas Gerais. Eu sei que nós temos muita gente que continua brigando, falando, mas chiita existe em todos os lugares. Nós precisamos ter consciência dos avanços que nós tivemos e aqui, presidente, além de agradecer vossa excelência, de agradecer o deputado Raul Belém, de agradecer o deputado João Magalhães e agradecer Cássio Soares, eu gostaria de fazer referência à deputada Sheila, que fez um voto onde nós fomos crucificados no começo, mas mal sabia aqueles que estavam nos agredindo que nós tínhamos começado uma discussão importante e tínhamos recebido o voto de confiança de todos vocês. Então, eu agradeço aos deputados que confiavam na gente, que confiaram em nós, que nos apoiaram nas nossas decisões. Sargento Rodrigues, que embora naquele dia tenha votado contra, por uma estratégia também, hoje sabe da importância do nosso voto favorável àquele dia. Então, tivemos oportunidade de discutir. Nós tínhamos o Sargento Rodrigues, defensor da segurança pública. Nós tínhamos, eu e a Sheila, defensores da segurança pública. Um trabalhando com uma vertente e os outros com outra vertente. E o que aconteceu foi uma vitória para a segurança pública, uma vitória para o servidor público de Minas Gerais. Aquele, o professor, que hoje vai estar aí dentro da líquida de 12, 11, na média de 11 para cima até 12%, aqueles que ganham mais. Então, ficou tudo tranquilo e tudo, é claro, é claro que nós gostaríamos que não tivesse nada, mas é impossível. Assembleia Mineira, se não me engano, é a 23ª fazer a sua reforma. 22 ou 23 estados já o fizeram. Então, chegou o momento de Minas Gerais também fazer isso, para recuperar a economia de Minas Gerais, para dar uma força para que o Estado, o governo do Estado, o seu secretariado, possa trabalhar com um pouquinho mais de folga em favor de Minas Gerais. Nós estamos cansados de receber salário parcelado e salário atrasado. E eu quero acreditar agora, vou mandar essa mensagem ao nosso governo, quero acreditar que o mais rápido possível o servidor público de Minas Gerais deixará de receber parcelado e atrasado. Tudo isso em razão dessa aprovação da PEC, porque nós daremos a oportunidade do Estado de Minas Gerais e dos gestores e o gestor de Minas Gerais de fazer uma administração melhor, mais tranquila, porque todos nós sabemos que o governo pegou esse Estado num estado de falência, numa situação difícil, mas hoje nós podemos dizer que estamos dando ao governo mineiro a oportunidade de ser bom gestor e dele melhorar a economia do Estado de Minas Gerais. Agora, nós precisamos de investimento, governo. Vamos buscar isso para que Minas siga vencendo e siga em frente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eligrilo. Passamos agora a palavra ao deputado André Quintão, com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Deputado André Quintão. Bom dia, presidente, bom dia, deputados, bom dia, deputadas. Chegamos no dia da votação em segundo turno. eu como líder do bloco Democracia e Luta queria aqui fazer o encaminhamento contrário à aprovação da proposta de emenda constitucional. E faço isso por vários motivos. Em primeiro lugar, nós consideramos inapropriado, inadequado a votação de uma proposta tão importante que afeta milhares de servidores, gerações, no momento da pandemia, no momento em que as nossas atenções deveriam estar concentradas no enfrentamento desta pandemia e também dos seus efeitos socioeconômicos. Entendemos que não é adequado votar uma matéria dessa natureza sem a participação presencial dos deputados e deputadas, sem o envolvimento direto, presencial dos servidores e das servidoras e das suas respectivas entidades e a melhor maneira de demonstrarmos que achamos isso inadequado é votar contra, não simplesmente solicitar que a Assembleia reabra os seus trabalhos na próxima semana. A outra questão é que o governo Zema não precedeu o envio da mensagem de um debate mais amplo com o conjunto das entidades, com o conjunto dos servidores, então a proposta chega na Casa Legislativa sem o crivo, sem essa construção democrática. O governo encaminhou e desde o início nós denunciamos uma proposta que ia muito além daquilo que é exigido pela portaria do governo federal face à reforma da Previdência Federal, que era a adequação das alíquotas inicialmente até 31 de julho, prorrogado depois para 30 de setembro. O governo encaminhou uma proposta contendo matérias administrativas de reforma administrativa, de reforma sindical, de corte de direitos, de política remuneratória, além da questão das alíquotas e também um conjunto de normas relacionadas à Previdência no seu conjunto. Regras de transição, cálculo de contribuição, idade mínima, criação de fundos, enfraquecimento do IPSEM. Nossa estratégia desde o início foi, primeiro, evitar essa votação no momento da pandemia, mas a partir do momento que a proposta começa a tramitar, nós solicitamos o fatiamento. O Bloco Democracia e Luta conseguiu esse fatiamento, conseguiu retirar a reforma administrativa e a reforma sindical. conseguiu preservar direitos adquiridos dos servidores e das servidoras. Não conseguimos, no entanto, o fatiamento só para votação das alíquotas. Então, a partir desse momento, a nossa estratégia foi exatamente usando o regimento da Assembleia dilatar o prazo de discussão das matérias na Assembleia Legislativa. E isso foi absolutamente fundamental. o governo queria passar a boiada até 18 de julho e nós não deixamos na Comissão do Trabalho onde somos maioria, seguramos o projeto dentro das normas do regimento. Exatamente para que as entidades sindicais de todos os setores, da segurança inclusive, pudessem proceder à negociação com as comissões permanentes, com o relator da Comissão especial, com o relator da Comissão de Administração Pública e que no âmbito da Comissão do Trabalho pudéssemos também realizar as audiências públicas. No mês de julho, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, numa decisão sóbria, não prorrogou os trabalhos até o final do mês e, além disso, realizou também um seminário legislativo. Então, com a realização do seminário legislativo e com as audiências na Comissão do Trabalho, foi possível que houvesse uma redução de danos na proposta apresentada pelo governo. Então, foi fundamental que nós, do Bloco Democracia e Luta e aqui eu agradeço os deputados e deputadas que o integram, porque foi essa postura nossa, o contraditório, essa posição firme que possibilitou que a proposta original do governo não passasse como ela veio. Mesmo, no nosso caso, mantendo a coerência e votando contrariamente como votaremos hoje à proposta do governo. Quando, no primeiro turno, a nossa tentativa de derrubar a proposta não vingou porque o governo conseguiu a maioria dos votos, seja para a PEC, seja para o PLC, então nós intensificamos o processo de pressão para que algumas das emendas, nós nunca deixamos de apresentar emendas, pudessem ser consideradas no âmbito da Assembleia Legislativa e pela base do governo. E nós conseguimos, nesta PEC, retirar a previsão da contribuição extraordinária. Isso foi muito importante. Imaginem, o servidor que ganha pouco, o servidor que já tem ali, vai ter alíquota majorada, o servidor que vai ter condições mais difíceis de se aposentar. O governo poderia, independente da PEC, porque já estaria previsto na PEC, por um projeto na Assembleia Legislativa, instituir uma alíquota adicional. é isso mesmo. Além dos 16, 15, 14, 13, 12, 11% de alíquota, o governo poderia instituir uma alíquota adicional. Isso é um absurdo. Então, o Bloco Democracia e Luta conseguiu. E aí, eu agradeço também a sensibilidade do relator deputado Cássio Soares, que pudesse retirar da proposta do governo essa previsão. Então, foi muito importante essa ação do Bloco Democracia e Luta para que, além da alíquota adicional, os servidores e servidoras ainda não tivessem essa previsão de alíquota. Então, eu queria agradecer. O Bloco Democracia e Luta não conseguiu tudo. O Bloco Democracia e Luta fez a sua parte. Muitos deputados e deputadas trabalharam na Assembleia para redução de danos. Agora, a nossa atitude foi muito firme desde o início. Nós discordamos dessa reforma porque o governo Zema entende a reforma como um mecanismo de ajuste fiscal. Nós não equacionaremos o déficit de Minas com a reforma da Previdência. Não é justo colocar as contas negativas do Estado nas costas do servidor público. O serviço público é importante. O servidor público tem que ser valorizado. O governador tem que a Brasília exigir um novo pacto federativo. Tem que exigir a compensação da Lei Candir. Tem que exigir o imposto sobre produtos exportados. O governador tem que fazer um reexame das renúncias e incentivos fiscais que levam mais de 10 bilhões de Minas Gerais todos os anos. É isso que o governador tem que fazer. É muito fácil fazer ajuste fiscal nas costas de quem ganha pouco, principalmente no momento da pandemia. E queria dizer também que além de retirar a contribuição extraordinária, o Bloco Democracia e Luta está conseguindo segurar a privatização da Previdência em Minas Gerais com a retirada da criação do MGPREV. Nós precisamos nesse momento de aprofundar esse debate. E na discussão do PLC vamos falar também de outros avanços que nós conquistamos. Conquistamos, obviamente, nas comissões com apoio de deputados e deputadas sensíveis também a esta causa, como tenho certeza terão aqui no plenário. Então, eu queria aqui reiterar o nosso encaminhamento contrário à proposta de emenda constitucional 55, reiterando que o governo de Minas deve buscar outros caminhos para o equilíbrio fiscal e não simplesmente atacar as entidades sindicais, atacar os servidores e servidoras públicas, atacar o serviço público. Num país tão desigual quanto o Brasil, que sofre tanto com essa pandemia, que precisa tanto de políticas públicas, nós devemos é valorizar o serviço e os servidores e as servidoras públicas e não atacá-los com reformas que buscam reduzir a abrangência e o alcance das políticas públicas sociais e penalizar e penalizar aqueles que dedicam toda a sua vida às pessoas, principalmente às pessoas mais pobres que dependem das políticas ofertadas pelo Estado de Minas Gerais. Por isso, encaminhamos, senhor presidente, o nosso voto contrário à proposta de emenda constitucional 55, parabenizando todas as entidades que lutaram, ainda que nesse contexto de não participação presencial, que fizeram a sua parte interagindo com todos os deputados, deputadas, blocos desta Casa e também participou ainda, como disse, remotamente das atividades realizadas pela Assembleia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Agradeço a vossa excelência e parabenizo pela atuação e pelas conquistas que foram possíveis graças ao seu trabalho e o envolvimento de todos os membros do Bloco Democracia e Luta. Passamos agora a palavra para encaminhamento da votação ao deputado Cristiano Silveira, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Deputado Cristiano Silveira. Bom dia, presidente. Bom dia, de nobres colegas. Olha, presidente, eu primeiro eu quero mudar o tom do discurso que vem sendo feito aqui. O tom não é de comemoração, não é de vitória. Vitória em quê? Eu, sinceramente, eu estou vendo que a Assembleia de Minas vota no meio de uma pandemia a reforma de Previdência que vai retirar direito dos trabalhadores. O governo do Estado ligou o trator, mobilizou a sua base e quer agora de toda forma aprovar uma reforma que retira direito dos trabalhadores. Não tem conquista. Quando fala que é o seguinte, que obteve vitória, essas vitórias é o que a gente chama de redução de danos. Não é conquista. Conquista era se o governador Zena dissesse o seguinte, reconheço, por exemplo, o trabalho extraordinário que a saúde vem fazendo enfrentando a pandemia e por isso nós vamos pagar aqui o teto da insalubridade, 40%, nós vamos criar o piso mineiro da enfermagem, nós vamos criar valorização, gratificação, nós vamos, sabe, isso que é vitória, isso que é conquista. O resto que nós estamos discutindo aqui é como está sendo dito redução de danos. É lamentável que a gente esteja discutindo. E eu não concordo com alguns colegas que antecederam colocando que está obtendo vitórias importantes. Nem para a segurança, nem para a segurança, porque se você for analisar a situação, sempre, por exemplo, a polícia civil é o primeiro pobre da polícia militar, sempre a polícia civil ela tem que ficar brigando a duras penas para poder ter alguma conquista. Sabe, por exemplo, a polícia militar pensão por morte mesmo fora do trabalho, a pensão integral da proposta que está com o policial civil não vai ser com o agente penitenciário, a polícia penal não vai ser. Está correto? Então, assim, comemora-se aí a redução do pedágio era 100%, cai para 50%, isso é elevadíssimo. Então, olha, gente, sinceramente, eu não tenho nada para comemorar. Não tenho nada para comemorar nesse dia. Ainda com o último esforço, convido os colegas a rejeitarmos essa PEC, a rejeitarmos o PLC para depois fazer o debate no momento mais adequado e oportuno e ouvir no direito as categorias. Ouviu-se de maneira residual, porque a maioria dos sindicatos sequer puderam fazer assembleias, foram impedidos de fazer assembleias para ouvir o conjunto de quem eles representam, para trazer as suas impressões. Ouviu-se diretor, mas não ouviu-se a base. Então, eu não... Sinceramente, hoje é um dia triste. A aprovação da reforma da Previdência Minas Gerais acontece no momento dramático com o Estado, milhares de mortos por Covid, funcionalismo recebendo parcelado. Olha qual que é o presente. O presente não é, olha, nós vamos começar a pagar vocês em dias e aqueles que já estão sem reajuste há muito tempo, vamos negociar aqui um reajuste para o demais conjunto de servidores, como fez, por exemplo, a segurança. Nada disso. A notícia que traz é de aumentar tempo de contribuição, é de aumentar a idade, é de aumentar pedágio, é criar regras que são, sinceramente, não são justas. E todo mundo aqui elogiando, né, o governador Romeu Zema, que bacana, que legal, atendeu as nossas reivindicações, flexibilizou, negociou daqui, negociou dali. Ninguém quer discutir o problema de Minas Gerais de fato, né? Deveria estar discutindo aqui, cobrar do governador, por exemplo, se o problema é de ordem fiscal, por que não fez a revisão dos regimes especiais que concede recursos e gratificações e benefícios e isenções para empresas milionárias, bilionárias do Estado de Minas Gerais? Tem a mão pesada para tirar do servidor dizendo que isso é fundamental para fazer o equilíbrio financeiro, mas não tem mão pesada para tratar os grandes, os seus iguais, os seus semelhantes. Por que a maioria dos colegas não estão discutindo isso aqui? Parabéns, governador, para cá, parabéns, governador, para lá, ficou muito lindo o projeto, ficou ótimo, olha, servidor, que presente bom que nós estamos entregando para vocês. Não se trata disso. Inclusive, deveria explicar aqui para o servidor e cobrar do governador que repusesse os recursos do fundo previdenciário que foram utilizados na época do governo da Anastasia. Deveria-se fazer essa cobrança, esse recurso que pertencia aos servidores, que foi, então, extinto o fundo e autorizado que ele utilizasse os recursos. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê que bons bilhões que pertenciam aos servidores? Então, assim, muitos colegas aqui que foram da base do Aécio, que foram da base do Anastasia, mas aqui nós temos que tomar essas medidas porque o governo do PT quebrou Minas. O governo do PT já pegou o Estado quebrado, pegou o Estado quebrado com mais de 7 bilhões de dívidas orçamentárias que vocês se lembram, deixado pelo governo Aécio, PSDB, pegamos o Estado sem o fundo previdenciário que foi utilizado pelo senhor Anastasia, pegamos o Estado com um conjunto de problemas, mas mesmo com tanto problema nós não tivemos a coragem de fazer com o servidor que está sendo feito agora. Não tivemos. o parcelamento de salário que o Zema também está fazendo era contingência e contingência porque muitas medidas que nós queríamos aprovar lá atrás foram impedidas pela oposição aqui na casa, foram impedidas pela oposição. E aí disseram para o servidor público lá atrás, olha, se a Assembleia não votar a reforma administrativa no começo do mandato não vai ter como pagar em dia e está pagando em dia? Se a Assembleia não votar o projeto da Codemig não vai ter como voltar a pagar em dia e está pagando em dia? Se a Assembleia não votar agora a reforma da Previdência não vai ter como pagar em dia. Ela vai ser aprovada e eu quero ver se vai pagar em dia. E vamos ver qual vai ser a próxima lorota. Os governos de direita criam essa fantasia na cabeça da população. Se não tiver reforma você não melhora a questão econômica do país. Olha o que foi feito no Brasil, gente. Se não aprovasse lá a terceirização o Brasil não voltava a crescer e gerar emprego. Não voltou. Se não aprovasse a reforma trabalhista o país não voltava a gerar emprego e crescer não voltou e não cresceu. Se não vender as empresas estatais não volta a crescer. Se não aprovar a reforma da Previdência como o Bolsonaro aprovou aprovou-se a reforma da Previdência os efeitos não vieram. Não vieram. Então, presidente, eu sinceramente hoje é um dia triste que eu lamento. Lamento em nome das forças de segurança, da polícia civil, do sócio-educativo, dos agentes penitenciários. Lamento em nome dos nossos professores e professoras. ainda que tenhamos conseguido alguma vitória não vou nem chamar de vitória porque não tem como ser vitória. Redução de dano ainda que tenhamos avançado em alguma redução de danos no conjunto da obra ainda não está sendo bom para o servidor público de Minas Gerais. Não está sendo bom. Então, o dia hoje é um dia de lamentar em nome dos servidores da saúde, em nome dos servidores do meio ambiente, dos servidores da fazenda, servidores da educação, a todo conjunto dos trabalhadores. O governo tem que entender que o Estado não é uma loja que nós vendemos eletrodomésticos. O Estado não vende produtos. O Estado oferece serviços. O produto do Estado é serviço, é educação de qualidade, é segurança de qualidade, é saúde de qualidade, são serviços de qualidade. E isso não vai acontecer achatando as condições dos trabalhadores. Não vai acontecer precarizando as condições dos trabalhadores. Não vai acontecer dessa forma. Então, presidente, fica aqui no meu registro e, honestamente, não me venham falar em vitória, que legal, foi acolhido, negociou, farinha pouca, meu pirão primeiro, para alguns que eu represento, se ficou bom o resto, larga para lá. Nós temos que trabalhar o conjunto do servidor público do Estado de Minas Gerais, que todos merecem atualmente o nosso respeito. Em caminho, assim como o nosso líder, deputado André Quintão, voto contra. E há os colegas deputados que entenderam o que eu disse, que têm sensibilidade, que compreende que a questão é muito mais ampla e o governo não ataca o que precisa ser atacado de forma séria, nós não resolveremos o problema do Estado como tirados mais pobres, que são os nossos trabalhadores. Então, fica o meu apelo. Possamos votar não a essa proposta e voltar a discuti-la num outro momento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Passamos agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Vossa Excelência, me escuta bem com a máscara? Sim. Ok, deputado. Eu quero dar bom dia a todos os colegas parlamentares, Bom dia ao presidente, bom dia ao meu líder de bloco, deputado André Quintão, que me antecedeu. Um bom dia ao presidente do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que também me antecedeu, deputado Cristiano Silveira. E eu faço esse encaminhamento de votação em relação à PEC aqui da manifestação dos servidores na porta da Assembleia. Eu vejo aqui policiais civis, vejo aqui auditores fiscais, trabalhadores em educação, trabalhadores da saúde, do judiciário e outros que vieram em solidariedade. E o clima aqui fora não é esse clima de vitória ou de conquistas. Eu quero dizer isso, eu não tenho nenhuma autorização de falar em nome das entidades sindicais, porque elas fazem o seu papel, a sua representatividade, mas o debate aqui fora não é esse clima de vitória. E eu quero, inclusive, começar fazendo uma referência muito respeitosa e de homenagem aos sindicatos que cumpriram o seu papel e não que alegaram. O papel de uma entidade sindical é a defesa da sua categoria. E essa reforma, como chegou, e toda a sua tramitação, ela retira direitos. ela não é uma reforma que avançou, porque é uma reforma errada na hora errada. É na hora errada porque é no meio de uma pandemia. E foi uma escolha política do governador fazer essa reforma durante a pandemia. É uma reforma errada porque ela foi construída com o alicerce de que os servidores precisam fazer a sua cota de sacrifício. e a sua cota de sacrifício significará algo muito perverso na vida dessas pessoas. Haverá o aumento de contribuição, haverá o aumento de idade, o aumento do tempo de contribuição. Então, essa não era a reforma necessária. Nós deveríamos estar discutindo uma reforma tributária. Porque se o governo diz que essa reforma da Previdência economizará 2 bilhões, nós tínhamos 13 bilhões para discutir que são as renúncias de receita e as isenções fiscais. Então, desses 13 bilhões, era perfeitamente possível uma reforma tributária que trouxesse justiça social, ou que pelo menos diminuísse as desigualdades e que, portanto, preservasse os servidores e as servidoras que estão fazendo a máquina do Estado funcionar. Porque se tem Estado, é porque tem servidor público. O servidor público ele é essencial. Essencial a prestação de serviços do Estado. Então, nós deveríamos, durante a pandemia, ter cuidado desses servidores. Deveríamos ter, durante a pandemia, um governo que se preocupasse com as suas condições de trabalho. Servidores públicos estão se contaminando por Covid, estão morrendo pela contaminação da Covid. Era essa a nossa preocupação. Então, de fato, o encaminhamento nosso, enquanto bloco, enquanto bancada também, é um voto contrário a essa reforma. E acho que nós estamos sendo honestos, transparentes e coerentes nas nossas ações. Nós lutamos muito para que a reforma não tivesse condições de chegar ao plenário. Quando chegou, apresentamos muitas emendas. então, esse discurso que eu ouvi de que alguns trabalharam, outros protestaram, ou chiítas, ou foram chiítas, é uma narrativa errada e desrespeitosa com quem também fez o trabalho parlamentar com outra visão em relação à reforma. porque no momento que ela chegou ao plenário, todas as emendas para debater o conteúdo foram apresentadas. Foram dezenas de emendas construídas coletivamente pelo bloco Democracia e Luta, por parlamentares que buscaram disputar esse conteúdo da reforma diminuindo danos. Então, ninguém ficou com mimimido fique em casa. Nós fizemos trabalho parlamentar. Eu não deixei de estar na Assembleia Legislativa presencialmente em nenhuma, eu não deixei de estar em nenhum momento da discussão da reforma da Previdência. Eu não deixei de estar em nenhum momento em nenhuma comissão, mesmo daquelas que eu não faço parte, eu estava presente além da representação do bloco, eu também estava lá da representação do bloco de cada comissão, também estava lá representando bancada, bloco. Então, esse discurso de que alguns trabalharam e outros não, não corresponde à realidade. A diferença é que nós lutamos por todos. Nós lutamos por todo o funcionalismo. A luta que nós fizemos em defesa do Ipseng, eu não fiz a defesa exclusivamente da educação, eu fiz o conjunto do funcionalismo. quando nós buscamos a questão das mulheres para que elas não fossem penalizadas, eu não fiz uma luta específica, eu fiz uma luta pelo conjunto, porque essa é a diferença. Nós pensamos na coletividade, nós pensamos no todo e não aproveitamos da obstrução do outro para tentar negociar mais um pouquinho para mim. Nós não fizemos negociações individuais, nós buscamos com coerência, com transparência e honestidade fazer o nosso trabalho parlamentar e essa é uma reforma errada na hora errada e é por isso que eu encaminho contra, o voto contra a PEC que está em tramitação nesse momento no nosso plenário. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Passamos agora a palavra ao deputado Betão. O deputado terá 10 minutos para encaminhar a votação da PEC 55 de 2020. Com a palavra deputado Betão. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou falando aqui diretamente de juiz de fora, na zona da Mata Mineira, nessa votação remota que nós estamos fazendo em função da Covid-19. Eu queria me dirigir especialmente a todos os servidores e servidores que estão nos assistindo e também aos deputados e deputadas. Porque tem deputado que está comprando o discurso de que a reforma da Previdência vai resolver o problema do pagamento dos servidores. O próprio governo diz, segundo os cálculos que ele não consegue apresentar, mas que o déficit permanece até 2050. mesmo com essa reforma. A vantagem da gente ser um pouco mais velho, presidente, é que a gente traz na bagagem um pouco de experiência. Eu sou servidor do Estado de Minas Gerais, lotado no Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora há 30 anos. Eu passei por vários governos. Hélio Garcia, Dito Cardoso, Itamar Franco, Azeredo, Aécio, Anastasia, Pimentel, quase todos, ou praticamente todos, pagaram salários com atraso ou parcelados. Parcelados, muitas vezes, fora do mês, não dentro do mês. quando eu iniciei a minha carreira no Estado, presidente, eu era designado até ser aprovado no concurso público, eu levava quatro meses, quatro meses para poder receber o salário. Aí vinha de forma retroativa. A gente tinha que pegar dinheiro emprestado para poder trabalhar e pagar daqui a quatro meses esse emprestado. então as coisas não vão se resolver dessa maneira como está sendo dita pelo governo e pelos deputados que eu acompanho. O que vai resolver o problema do Estado são as novas receitas que precisam ser debatidas. nós precisamos discutir a política de isenção fiscal que é dada aqui no Estado. São 12 bilhões de reais ao ano. E o governo diz que vai economizar um bilhão ao ano com a reforma da Previdência, ou seja, jogando nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado o problema da receita que deveria estar fazendo essa discussão. Mas o problema é que essa discussão da política de isenção fiscal parece que está proibida no governo. Parece que está proibida dentro da Assembleia. Essa reforma como todas as reformas da Previdência é uma pauta dos banqueiros. Se nós considerarmos o regime geral da Previdência Social os fundos estaduais e os municipais nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de reais se não chegar ao trilhão. É nisso que os banqueiros os rentistas estão de olho e vão fazer você trabalhar mais vai fazer você contribuir mais vai fazer você migrar provavelmente daqui a um tempo para uma uma Previdência complementar privada para você poder sair com uma aposentadoria um pouco melhor porque as regras que estão sendo adotadas aqui a partir de agora para quem ganha a partir de três salários por exemplo é uma diminuição do salário na prática porque você vai pagar vai ser taxado também no seu salário. fato é que os ataques vão continuar presidente e aí eu quero me dirigir especialmente a servidores e os servidores a reforma administrativa que Romeu Zema enviou para a Sebreia Legislativa que foi retirada ela foi junto com a reforma da Previdência mas ela foi retirada nessa discussão principalmente que o Bloco Democracia e Luta da qual faz parte conseguiu retirar ela está aí está parada e agora vem também a reforma administrativa de Bolsonaro que vai retirar mais direitos eles vão acabar por exemplo eles vão tentar acabar com a progressão por tempo de serviço o Férias Prêmio aí alguns podem dizer mas o setor privado não tem esse tipo de reajuste salarial sim mas o setor privado tem outras questões que os servidores públicos também não tem então não é essa a discussão a discussão é a retirada de direitos que eles vão fazer a todo momento então eu quero fazer seu presidente uma retrospectiva rápida porque eu falei por todo esse processo essa proposta veio para a Assembleia em meio a uma pandemia a Assembleia está fechada os deputados estão trabalhando de forma remota a Assembleia está lacrada servidores não podem entrar dentro da Assembleia para poder fazer essa discussão portanto todo esse processo está invado de vícios que foi onde foi feita uma discussão sem a participação dos principais interessados que são os servidores e que tem os seus direitos retirados então seu presidente é fazendo uma última tentativa de convencimento porque não se pode discutir dentro de uma casa legislativa retirada de direitos trabalhadores ainda mais dessa forma eu chamo o voto contrário a essa reforma da Previdência muito obrigado presidente muito obrigado deputado Betão agradeço vossa excelência vamos passar aqui deixa eu passar o próximo orador inscrito para encaminhar a votação da PEC 55 de 2020 é o deputado Raul Belen deputado Raul Belen terá a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Raul Belen senhor presidente senhoras e senhores deputados eu quero agradecer a cada uma cada um dos 77 deputados dessa casa iniciando por vossa excelência pelo equilíbrio pela condução dos trabalhos eu acho que todos tiveram a oportunidade de trabalhar muito durante essa reforma eu quero agradecer o líder do bloco do governo deputado Gustavo Valadares pelo grande trabalho que fez conosco aí na casa agradecer o líder Cássio Soares que também foi relator dessa PEC cumprimentá-lo pelo seu trabalho pelo seu equilíbrio dentro do processo em poder ouvir todas as deputadas e todos os deputados ouvir sindicatos ouvir trabalhadores parabéns deputado Cássio quero cumprimentar também todos os relatores das matérias relacionadas à previdência do deputado João Magalhães que conduziu com muito equilíbrio muito trabalhador muito disponível parabéns deputado João parabéns deputado Dalmo Ribeiro também foi relator da matéria parabéns ao líder André Quintão que junto ao seu bloco também soube construir questões importantes dessa reforma cumprimentar Ulisses Gomes o Cristiano Silveira que também são líderes da oposição cumprimentar o líder Sávio Souza Cruz cumprimentar o governo pela sensibilidade de entender que algumas coisas precisavam ser cedidas e de fato nós não estamos aqui para comemorar absolutamente nada nós estamos aqui para sermos responsáveis com esse processo que Minas Gerais nos exige nós sabemos que no passado recente os municípios deixaram de receber pela questão econômica do Estado depois foi confiscado recursos de depósitos judiciais qual seria o próximo passo do Estado de Minas Gerais confiscar aposentadorias confiscar salários que não estão sendo pagos em dia então nós realmente não temos nada a comemorar mas nós precisamos ser sérios e entender que é preciso uma contribuição de todos o servidor não tem absolutamente culpa nenhuma nisso mas todos precisam colaborar para nós tirarmos o Estado dessa dificuldade nós temos 5 milhões de mineiros vivendo do auxílio emergencial em meio a pandemia nós precisamos entender que é preciso de planejamento para tirar o Estado dessa crise e eu acho que a Assembleia tratou esse assunto com muita responsabilidade que é preciso nós seguirmos adiante muitas outras mudanças terão que ser feitas o governo tem enxugado a máquina de onde tem tido condições para poder rodar o Estado de Minas Gerais e rodar para 21 milhões de mineiros que precisam de obras precisam de melhorias na saúde na educação na segurança pública e nós queremos dizer que esse é um passo que o Estado de Minas Gerais dá e um passo importante para um governo que tem demonstrado que tem responsabilidade um governo que tem compromisso um governo que tem decência e que quer seguir adiante preocupando com toda a coletividade e eu espero que após esse passo nós possamos de fato no futuro poder comemorar coisas importantes e relevantes para o Estado de Minas Gerais agradecer a todos os deputados todos foram extremamente importantes ninguém tem nada que comemorar mas nós temos que compreender que todos foram responsáveis pelo momento que nos exige termos esse discernimento e essa compreensão agradeço a todos agradeço a Deus pela oportunidade pela por nos dar sabedoria para conduzir esse momento que é muito difícil mas graças a Deus tenho certeza que Minas sairá lá na frente porque Minas é maior do que todos nós muito obrigado senhor presidente obrigada senhoras e senhores deputados voto sim pela PEC é o pedido que eu faço a todos os deputados voto sim pelo compromisso com o Estado de Minas Gerais muito obrigado deputado Raul Belém líder do governo parabenizando vossa excelência pelos entendimentos realizados durante a tramitação desses projetos com a palavra para encaminhamento de votação deputado Bartô que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Bartô Boa tarde presidente boa tarde colegas senhor presidente bom dia bom dia você me ouve direitinho sim estamos ouvindo bem ótimo hoje eu venho aqui falar é para o povo mineiro como um todo acho que é uma reforma da previdência onde a gente vê vários infanados públicos insatisfeitos várias pessoas comentando sobre super salários super auxílios super benefícios e acaba englobando a massa toda dos funcionários públicos e isso acaba sendo até de certa forma desrespeitoso a não entender também como que houve várias mudanças já ao longo do tempo e como que os novos funcionários públicos não tem tanto privilégios há classes sim que estão sendo beneficiadas que recebem mais e que gera toda a insatisfação do povo mineiro mas aqui também é onde eu quero entrar no ponto no cerne principal do meu recado hoje é uma reforma que aconteceu de forma que não agradou muitas pessoas não me agradou a reforma também a gente não está comemorando a reforma inclusive a reforma desidratou bastante do que ela veio para cá eu acredito que deveria ser uma reforma até mais mais contundente porém a reforma não me agradou é nem um tocante dela ter desidratado ou não mas sim de ver como que as discussões acontecem e aqui que eu quero tocar nesse ponto onde o povo precisa entender o seu verdadeiro papel como que ele funciona na democracia não só votar no seu deputado e esperar que ele represente mas sim estar fiscalizando cobrando e acompanhando as discussões pois eu vi aqui deputados de governos passados reclamando falando que é um absurdo que é isso que é aquilo mas esse governo está pagando o salário um dia esse governo colocou os repassos dos municípios que era uma dívida de 13 bilhões um dia também então esse governo tem honrado com a sustentabilidade financeira tem buscado isso e a gente não viu isso nos governos passados e não à toa hoje nós estamos com um déficit tão grande na previdência que é só mais um sintoma de toda situação fiscal e financeira que o nosso estado está sendo assim recai aqui realmente de quem é a culpa de a gente ter uma previdência tão deficitária de quem é a culpa de ter acontecido tantos dá nem para falar o que foi feito nesses governos passados mas de quem é a culpa é dos governantes ou é do povo uma frase que eu gosto de falar bastante é que povo fraco faz líder fraco povo forte faz líder forte se o povo vira as toças da política se o povo não acompanha o que está acontecendo como se o povo pode culpar apenas os governantes do que aconteceu a gente vê aí uma reforma que passou por cima de fundos que foram capitalizados ao longo do tempo com dinheiro para o servidor e hoje esses fundos não estão mais inclusive aqui deixo até uma lembrança a Márcia Prats uma amiga que desabafou inúmeras vezes comigo ao longo desse processo de arranjo da previdência e o tanto que ela colocou essa injustiça que se retira fundos dos funcionários públicos no caso do IP100 por exemplo fundos na casa de bilhões com prédios edifícios que davam aluguéis que davam rendimentos e agora não tem esses fundos nem esses rendimentos para poder compor o déficit da previdência então falar só da culpa do funcionário público é uma discussão muito superficial para a população em geral como também o funcionário público a classe que vem aqui recebe todos de portas abertas participei quase 100% presencialmente de todas as discussões aqui na casa e infelizmente é aquilo que eu falo a reforma não ficou boa talvez por uma falta de discussão mais saudável onde todo mundo deveria olhar como toda reforma e como a gente arrumar reequilibrar as contas infelizmente o funcionário público as classes vieram mais para poder estar ali defendendo seus próprios direitos seus próprios interesses então que reforma que a gente chegaria uma reforma realmente que é como se fosse uma coxa de retalho onde cada um puxa para o seu lado então como que a gente chegaria numa reforma justa como que a gente conseguiria sim chegar até mesmo nas questões das isenções fiscais onde foi falado tanto aqui isenção fiscal é muito interessante pois ela traz renda traz investimentos para o nosso estado mas será que a gente passou algumas isenções desnecessárias será que não era interessante rever isso também ver essa questão dos fundos que ficaram para trás do funcionário público que realmente foi literalmente um roubo do estado o dinheiro de funcionários como é que a gente coloca isso aí na balança também porque a balança não é simplesmente contribuição menos benefícios igual a sustentabilidade era uma discussão realmente muito complexa que deveria ter feito aí a uma questão mais imparcial e com contribuição de todos para poder entender um pouco mais do que a gente poderia fazer uma reforma que infelizmente realmente veio do governo com mais reforma administrativa com uma série de questões que acabou gerando muito mais discussões em vez de ser uma coisa mais simples mas cadê o povo cadê a discussão cadê a discussão pautável não sim o que está tirando de cada classe mas sim da visão global de tudo então pessoal voto com pesar é sempre ruim tomar medidas austérias mas são necessárias para garantir sim recursos que vão vir dou parabéns ao governo que tem mostrado corajoso nessas medidas austérias e colocou mais uma reforma complicada de se passar e que desidratada bem ou mal pelo menos passou ganhamos mais um tempinho ganhamos mais um pouco de oxigênio vai ser necessário outros com certeza ir para frente mas é que eu peço realmente para que o povo entenda mais o seu papel da democracia e de estar presente nas discussões do dia a dia então é isso seu presidente recado ficou dado aí vamos votar sim pela reforma que eu tenha se pelo necessário abraço a todos muito obrigado deputado Bartô passaremos agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes bom dia senhor presidente deputadas deputados um bom dia a todos e a todas queria hoje presidente dia 4 de setembro de 2020 três dias da gente comemorar a independência do Brasil lamentar esse capítulo triste da história que a gente escreve hoje em Minas Gerais 4 de setembro de 2020 um dia que não tenho que comemorar eu já vi deputados falando um pouco nesse sentido do qual quero cumprimentar todas as companheiras companheiras deputados do nosso bloco democracia e luta que como líder da minoria ao lado do querido amigo deputado André Quintão tenho tido a oportunidade de conjuntamente liderar e trabalhar na defesa dos servidores nessa pauta do povo mineiro em especial contra essa proposta injusta indevida no momento inadequado do qual o governador Zema apresenta para Minas Gerais que projeto o governador que se diz diferente e um governo eficiente que proposta de fato ele tem para resolver o problema do estado o estado que vem sendo quebrado porque foi um processo de quebrar o estado ao longo dos últimos 20 anos do governo assim como o governador Zema quando tomou posse aí na assembleia resgatou hoje tendo que construir a base contando com o PSDB ele tenta disfarçar um pouco mas quando ele tomou posse ele foi enfático dos governos passados quem governou durante 16 anos e quebrou o estado sem responsabilidade alguma passa despercebido nesse momento mas o povo está cansado dessa discussão de quem passou e não fez quem deixou de fazer e o que a gente pode fazer e o que nós deputados e deputadas podemos fazer hoje é cobrar do governo uma proposta efetiva para que a assembleia legislativa com a responsabilidade que temos possamos juntos buscar uma saída econômica financeira então para o estado recuperar porque quando a gente fala de previdência nós temos que resgatar o que o PSDB fez ao acabar com a previdência do estado ao acabar com o fundo de previdência o FUPENG acertar as contas do ex-governador Anastasia e o governador hoje quer colocar conta no governo passado atrasou lamentavelmente o governo passado atrasou o salário mas conseguiu ajustar as contas entregar as contas para que hoje o governador Zema pudesse ter as condições porque só ver o aumento de arrecadação que ele teve ano passado sem fazer nada porque foi exatamente o governo passado no último ano no último ano e meio conseguiu ajustar as contas dar uma pequena reajustada para começar medidas de retomada econômica em Minas Gerais mas isso ele não tem coragem ou não tem a humbridade ou a humildade de dizer então vamos parar de querer achar culpado o governador Zema foi eleito pela absoluta maioria dos mineiros e mineiras e ele tem que dar respostas agora é desta forma em meio a uma pandemia no momento mais inadequado que o governador Zema na verdade põe as suas garrinhas de fora que as máscaras caem e desta forma infelizmente o servidor público tem sido penalizado não é dia de comemorar nada como aqui estamos dizendo e estou reafirmando não tem como comemorar avanços por mais que a gente tente apontar algumas conquistas são conquistas na lógica da diminuição de danos não de avanços porque é só vemos a realidade que está e a proposta que está sendo aprovada porque ela é uma proposta de retrocesso porque ela não resolve déficit previdenciário ela não resolve déficit fiscal no estado apesar de deputados da base do partido novo e do próprio governador dizer que depende da reforma da previdência para pagar salário eu quero ver isso nós vamos cobrar a partir do próximo mês que então o governador pague o salário em dia porque ele está pagando parcelado então lamentavelmente essa não é a proposta a ser comemorada seja com algumas conquistas no sentido de diminuição de danos seja de qualquer bloco de qualquer deputado ou mesmo do nosso bloco que a gente reconhece conquistas importantes mas conquistas a partir de uma grande injustiça do qual o governador apresentou e eu quero terminar presidente fazendo uma comparação a título de denúncia e aí eu chamo atenção de cada deputado e deputada porque enquanto a gente vai votar daqui a pouco a PEC da previdência que tira direito dos servidores que promove uma grande justiça no estado de Minas Gerais e a gente vê o governador se colocar como santinho como santo como vendendo a dificuldade nós estamos vendo esse mesmo governador que taxa queria taxar o inativo imagina com um salário mínimo 11% é mais de 100 reais para quem ganha mil é muita coisa para quem ganha 3 mil são 300 reais que vai faltar o remédio para esse servidor aposentado nós conseguimos tirar isso mas a partir de 3 mil vai ser cobrado enquanto ele faz isso ele paga ele adotou uma nova regra nas estatais em Minas Gerais para quem não sabe o que está acontecendo nós vamos fazer essa denúncia essa representação no Ministério Público ele simplesmente paga o salário dos ex-diretores das estatais que estão saindo do estado ao contrário dessa taxação injusta dos servidores que ganham pouco o Zema está inovando o presidente nas empresas estatais fato inédito em Minas Gerais os diretores de estatais que estão sendo desligados das empresas estão sendo beneficiados sabe como com 6 meses de pagamento de salário a título de confidencialidade isso até tem no governo federal mas nós não temos base legal em nenhuma experiência nos últimos anos em Minas Gerais imaginem ele sai é demitido pede demissão vai embora e fica recebendo durante 6 meses o presidente da academia que saiu está lá recebendo e vou dar um exemplo aqui tem até candidato sabe de qual partido do novo diz que é diferente candidato do novo a Belo Horizonte o senhor Rodrigo Paiva que se desligou da Prodenge em abril está recebendo salário e vai receber até outubro durante 6 meses 25 mil reais esse é o governador Zema ele paga salário das estatais para quem sai de 25 50 100 mil reais durante 6 meses mas quer taxar o servidor público é uma injustiça hoje é um dia triste no capítulo da história mineira lamento faço encaminhamento contrário porque não é o momento seja pela pandemia seja pela forma inadequada pela falta de diálogo pelo seu mérito injusto do qual a nossa responsabilidade pública ao longo desses meses de debate foi buscar um diálogo para que a gente buscasse uma alternativa para Minas Gerais esta governador Zema que vossa excelência apresenta não é uma alternativa de solução para Minas Gerais é uma proposta injusta inadequada ao contrário do que vossa excelência faz a exemplo dessa denúncia que aqui eu apresento os diretores e membros estatais que estão saindo vossa excelência está pagando e vai responder por isso durante seis meses vamos ver aí esse candidato do novo que vai disputar em Belo Horizonte recebendo salário em casa pedindo voto desde abril esse é o partido novo que apresenta essa proposta lamentável e eu quero nesse sentido encaminhar contrariamente a proposta da PEC 55 do qual o nosso bloco honrosamente lutou até o final parabéns a todos e a todas obrigado deputados e deputadas por acompanhar esse nosso encaminhamento abraço presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes parabenizando vossa excelência também pela atuação como líder nesta casa passaremos agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior que terá o prazo de dez minutos para o encaminhamento da votação com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente e senhores deputados senhor presidente eu acho que nós não temos que comemorar nada foi falado aqui nós falamos nós temos que comemorar sim nós não podemos comemorar nada sim ou não mas eu quero lembrar presidente que uma coisa nós temos que comemorar a atuação da mesa da Assembleia Ativa dos deputados que aí estão e de vossa excelência desde a primeira hora senhor presidente vossa excelência buscou mostrar a realidade do que estava acontecendo em todos os estados o que chegou na Assembleia Ativa chegou de uma maneira e o que está saindo da Assembleia Ativa está saindo muito menor melhor do que chegou para os servidores nós num corpo geral dos 77 deputados independente de partido PT PSDB PMDB do novo de qualquer outro partido foi trabalhado para melizar para melhorar o que está aí hoje a Assembleia buscou primeiro mostrar o que estava acontecendo para todos os deputados o que estava acontecendo e aconteceu em outros estados nós buscamos no estado do Rio Grande do Sul aonde tem uma líquida lá de 19 de cabo a rabo aonde o seu servidor foi prejudicado e vossa excelência naquela hora vamos buscar e através da Unale fizemos o contato e buscamos os deputados dali com até o procurador do Rio Grande do Sul depois buscamos na Bahia porque se olhar aqui fizeram raio-x em todo Brasil nós vamos ver que a maldade maior chegou no Rio Grande do Sul e menor chegou na Bahia e a nossa se tem maldade ou se não tem maldade e nós temos que fazer nós temos que votar melhor é votar do que deixar amanhã o governo chegar e falar o Estado está quebrado porque os deputados não votaram eu acho que todo mundo tem que entender isso nós chegamos numa hora ou vota ou não vai ter recurso ou vota ou o governador vai jogar para cima da Assembleia o que não vai ter agora nós temos a condição de cobrar então foi um diálogo aberto 77 deputados o deputado Cássio eu quero parabenizar pela sua conduta pelo seu dinamismo pela sua ouvidoria geral aonde ouviu todos os segmentos não mediu esforços nesses últimos 60, 90 dias chegou aí desde antes ele já começava a conversar o deputado Cássio está de parabéns os líderes estão a oposição está de parabéns e todos aqueles que fizeram mas quem vai sair vitorioso nesse momento é o povo mineiro eu tenho certeza porque foi feita uma pesquisa e a pesquisa que nós temos aí mostra que a população mineira quer uma reforma da Previdência e até mais altera que estava aí ontem os servidores podem ter certeza absoluta ninguém aqui quer prejudicar nenhum servidor nenhum deputado quer prejudicar nós tentamos e conseguimos fazer até então para o funcionalismo a melhor reforma que já foi feita nesse país nas 24 nos 24 ou 23 estados que já fizeram as reformas e eu quero lembrar que remotamente também a Paraíba na última semana aprovou o seu projeto então fica aqui senhor presidente um 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 desabate e eu quero lembrar também o governo do PT na Bahia fez de uma forma o governo do PSDB em outros estados fez São Paulo olha o que São Paulo fez então nós temos que parabenizar a mesa a voz de excelência a abertura e aqui a preocupação deu o início de buscar o que aconteceu em outros estados para mostrar em Minas Gerais e o servidor hoje que manda o whatsapp que faz a cobrança para todos os deputados eu tenho respondido a todos e mostrando o seguinte nós fizemos e tentamos amenizar o máximo possível compare com os outros estados e vai ver que Minas Gerais fez a parte dela a Assembleia de Minas os deputados estaduais conversando com o governo oposição centro-esquerda todos aqueles nós tentamos o máximo dedicamos os nossos dias nesse trabalho ah tá fechado tá fechado tá remoto tá remoto mas presencialmente principalmente a mesa da Assembleia nós tivemos a oportunidade com os líderes de conversar diretamente parabéns a todos não tem vencidos e vencedores eu acho que perdemos todos ganhamos todos e vamos sim fazer uma cobrança maior agora no estado eu tenho certeza que no futuro nós podemos ver que essa maldade que chegou não vai ser tanto da maneira que está sendo colocado muita gente não está se informando não está tendo conhecimento do que é estamos votando aqui então eu peço a todos que apure e compare e peço a vossa excelência que mostre e faça uma comparação a Assembleia de Minas todos os deputados nós temos que mostrar olha como é que era olha como é que ficou mas nós tentamos nós estamos conversando diariamente mas chegamos no limite do que poderia e foi acertado muito obrigado senhor presidente estaremos aqui prontos para votar muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior passamos agora a palavra ao deputado e relator da PEC Cássio Soares com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputado Cássio Soares senhor presidente nobres colegas deputados deputadas uma satisfação poder estar aqui nessa sessão em que vamos apreciar em segundo turno o parecer emitido por mim aprovado pela comissão especial da PEC 55 de 2020 e construído através de um amplo diálogo de um amplo debate e com participação de todos os deputados e deputadas e uso aqui esse espaço para agradecer a participação de todos que deram a sua colaboração inclusive da oposição apontando as falhas apontando criticamente aquilo que às vezes traria grandes prejuízos para os trabalhadores e trabalhadoras do estado de Minas Gerais eu digo que estamos chegando numa reta final de um debate que durou mais de 60 dias e que nós tivemos a responsabilidade e o objetivo muito firme de poder trazer justiça e equilíbrio para o texto que chegou no dia 19 de junho de autoria do governador do estado de Minas Gerais naquele momento em que o governador encaminhou para esta assembleia um texto uma PEC e um PLC tratando da reforma da previdência nos cabia a Assembleia Legislativa de Minas Gerais debruçar sobre esse texto dialogar com a população dialogar com as classes e poder aprimorar esse texto para que ele sintetizasse as vontades os interesses tanto dos servidores quanto do estado de Minas Gerais e foi com esse objetivo que eu trabalhei ao longo desse tempo com essa parceria e a dedicação de todos os parlamentares eu quero aqui agradecer a confiança de vossa excelência no meu trabalho a confiança do presidente da comissão deputado Gustavo Aladares de todos os membros da comissão deputado Sávio Souza Cruz deputado Inácio Franco deputado André Quintão que também participaram de maneira muito efetiva na construção deste relatório a consultoria da casa a minha assessoria também que ficou debruçada sobre esse tempo todo eu acho que os colegas que me antecederam de forma muito muito razoável deram a sua manifestação mas eu quero aqui dizer senhor presidente não é fato de comemorar vitória ou deixar de comemorar vitória quanto a essa situação nós percebemos que o Brasil todo está debruçado sobre esse assunto de reforma da previdência em final de 2019 o governo federal o congresso nacional aprovou a reforma da previdência nacional o trabalhador comum passou a pagar de 11 passou a pagar 14% de alíquota teve a sua idade mínima para aposentadoria reajustada acrescida então daí em diante todos os demais estados a grande maioria dos estados começaram a tramitar a sua reforma da previdência estadual e Minas Gerais não é diferente nós temos hoje um estado com maior déficit previdenciário do país isso tudo porque a última reforma da previdência no estado foi no ano de 2003 e nós temos hoje um déficit que em 2020 deve ser da casa de 19 bilhões de reais recursos estes que deixam de ser investidos nas atividades finalísticas na prestação de serviços de toda a nossa população diante disso nós temos a obrigação de entregar para o estado de Minas Gerais um resultado eficiente sem perder de vista a valorização das carreiras e dos profissionais eu venho repetindo isso ao longo do tempo um dos pilares do meu trabalho enquanto relator foi valorizar o servidor público que é o motivo de existir do estado que é o servidor que entrega para a população o serviço ofertado pelo estado e nesse sentido nós buscamos o tempo todo a valorização e eu quero dizer que nós tivemos desafios grandes em atender tudo aquilo que foi possível de todas as carreiras digo aqui da construção que foi feita com a polícia civil em todas as carreiras seja de delegados de investigadores escrivães agentes médicos legistas e administrativos todas as associações e sindicatos participaram e nós conseguimos chegar num bom termo todos os policiais dando a sua cota de sacrifício entendendo da necessidade de se realizar reforma por outro lado nós temos também a classe da educação a educação é o pilar a educação é a base da nossa democracia todos sabem da luta que a Assembleia Legislativa vem travando ao longo dos últimos anos para poder melhorar as condições de todos os profissionais da educação eu infelizmente tenho recebido algumas manifestações muito agressivas porém compreendo e democraticamente recebo todas as críticas mas o que eu tenho a dizer é que não é admissível todas as classes de servidores todos os trabalhadores comuns que estão dando a sua cota de sacrifício nós não podemos conceber que alguma classe fique de fora dessa cota de sacrifício que seja minimamente suportável é claro que gostaríamos aqui de estar discutindo assim como disse o deputado Cristiano Silveira não de uma reforma de previdência e sim de novos e ganhos novos ganhos reais para o salário de todos isso é óbvio que gostaríamos de ter mas eu quero dizer que as regras que estão sendo aprovadas caso o segundo turno seja aprovado alguns pontos trouxeram avanços para os professores e professoras também nós estipulamos aqui a idade mínima e regras de transição muito mais razoáveis em que os professores estão sendo beneficiados reduzimos a idade mínima tanto para a mulher em âmbito geral passando de 62 para 60 anos e as professoras que são 70% da classe de todos os profissionais da educação também tiveram essa regra diminuída professor que comprovar exclusivamente o tempo de exercício do magistério podem se aposentar com 50 anos se mulher e 55 se homem até janeiro de 2022 em respeito àqueles profissionais que estão perto de se aposentar para que eles não sejam não tenham o seu planejamento de vida tolido por uma reforma o governo propôs que o cálculo de remuneração de aposentadoria fosse média de 100% das remunerações durante a carreira pública nós trouxemos essa média para 80% das melhores remunerações da carreira então foram vários pontos senhor presidente que a Assembleia e que este relator com apoio dos líderes apoio dos membros da comissão especial nós conseguimos trazer como benefícios regras de transição as alíquotas que foram trabalhadas pelo PLC e eu destaco aqui o trabalho muito eficiente de aberto diálogo do relator deputado João Magalhães que em consonância com o nosso trabalho caminhamos juntos e bastante próximos para que o PLC não estivesse distante da PEC e vice-versa nós temos aqui a questão de pontos também em que os professores e professoras foram beneficiados alguns nós temos que em 2020 81 pontos a mulher deverá ser atingida e os homens 92 pontos tudo isso nós vamos conseguir traduzir depois de forma bastante didática para que os profissionais possam entender que o melhor foi feito para a sua garantia o que nós não podemos perder de vista é que o Estado de Minas Gerais precisa dessa reforma de maneira que seja eficiente reduzimos diversos danos que o projeto original chegou mas termino aqui senhor presidente agradecendo mais uma vez a participação de todos os parlamentares que nos ajudaram a construir ontem ficamos até tarde da noite ainda debruçados sobre alguns pontos e encerro a minha participação votando hoje favoravelmente encaminhando para o bloco que eu libero também o bloco liberdade e progresso e que quero agradecer todos os deputados e deputadas encaminhando favoravelmente o voto sim para o relatório apresentado da nossa PEC 55 que trata da reforma da previdência dever cumprido missão cumprida em nome da população mineira que nos confiou este mandato de às vezes termos remédios amargos para doença grave e essa doença está sendo minimamente curada ou pelo menos minimizada neste momento continuaremos a cobrar do governo do estado outras medidas para que os investimentos finais na população na melhora da segurança da infraestrutura da oferta de saúde e da educação pública de qualidade sejam garantidas muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado cássio soares cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho como relator desta PEC com a palavra deputado professor cleiton é o último escrito e terá a palavra por dez minutos para o encaminhamento da votação da PEC 55 solicita as deputadas e os deputados que acessem os cilégios para o início da votação logo após a fala do deputado professor cleiton que é o último escrito com a palavra pelo prazo de dez minutos deputado professor cleiton presidente agutinho deputadas deputados quero me dirigir também de uma forma especial servidores da assembleia por estarem se dedicando tanto a essa casa a esse processo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia mas eu me dirijo de uma forma especial aos servidores públicos do estado de minas gerais queria inclusive pedir a devida vênia ao meu líder deputado sábio sosa cruz a quem eu tenho como o meu professor deputado que é inspirador do meu mandato pela sua postura pela sua coerência pela sua história mas quero dizer ao deputado e aos membros do bloco que votaram maciçamente favorável a essa reforma que o deputado professor cleiton encaminhará de forma contrária reconheço o brilhante trabalho que foi feito longamente em todas as discussões pela liderança reconheço o que o deputado caso soares fez melhorando em muito texto mas eu não posso ser incoerente com tudo aquilo que eu venho defendendo ao longo das discussões não posso votar em branco porque pra mim é um voto em branco a partir do momento em que eu não tive as respostas provocadas a partir do momento em que levei uma série de requerimentos ao governo do estado pedindo os cálculos atuariais de uma forma contundente consistente e científica não posso votar favoravelmente por conta de algumas denúncias de algumas figuras e personagens que implodiram direitos de servidores e de sistemas previdenciários pelo Brasil e que estão lotados aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais não posso também votar contra a minha própria história tenho a honra de ter sido servidor público municipal tenho a honra de ter sido servidor público estadual em um outro estado tenho a honra de ter sido servidor público federal e mais ainda a honra de ter sido professor de sala de aula por 21 anos não posso votar contra os professores na verdade não posso votar contra os servidores públicos como professor com 21 anos eu sei o que que é ser professor eu sei o que que é levar uma prova para corrigir aqui em casa eu sei o que que é no final de semana seus amigos se ligarem para o futebol e você não poder ir porque você tem que se dedicar ali as provas para serem elaboradas aos diários para serem feitos eu sei o que que é ter que trabalhar em sete instituições diferentes de ensino para que você possa dar uma vida digna a sua família e eu sei o que um professor desmotivado ele pode causar na vida dos seus alunos não posso votar contra o meu amigo Osvaldo é pra você Osvaldo aí do céu que eu vou votar não a você professor Osvaldo professor de geografia que morreu debruçado sobre os seus diários daquela noite em que a sua esposa lhe chamou pra dormir pra você descansar um pouco mas você precisava terminar os diários e quando ela acordou você não estava do lado você estava infartado meu amigo debruçado sobre a mesa fazendo os seus diários eu não posso compactuar com um estado que a cada dia que passa vai trazendo aquela lógica do que diz o grande mentor intelectual da minha vida que é Sigmund Bauman do estado líquido desse momento de liquidez que nós vivemos mas de um estado que se derrete que tristeza nós vivemos nesse dia de hoje queria até lembrando Bauman que no cabaré de Minas Gerais o estado passa por um striptease e no final do espetáculo é deixado apenas as necessidades básicas o poder de repressão sim o poder de repressão quando esse governo traz para a Assembleia essa votação da Previdência no momento de pandemia onde aqui fora os servidores estão não tentando adentrar aquela que é chamada casa do povo o poder de repressão porque nós estamos aqui eu estou no meu gabinete mas uma Assembleia quase que sitiada não por culpa do nosso presidente não por culpa da nossa mesa não por culpa dos deputados e deputadas mas eu queria dizer ao deputado Raul Belen a quem eu tenho grande consideração um homem justo íntimo que disse que não há nada a comemorar diga isso deputado para um deputado governista que protagonizou uma das cenas mais patéticas que eu já vi aqui nessa Assembleia pena que não foi registrada pela TV porque tinha que passar para todos os servidores públicos e todo o povo de Minas Gerais mas estava aqui na minha frente no computador na votação de primeiro turno que ele comemorou a votação como se estivesse comemorando uma partida de futebol deputado governista deputado Raul Belen tem muita gente comemorando sim deputado Raul Belen porque tem muita gente também levando suas vantagens deputado Raul Belen tem muita gente que nessa reforma implodiu uma série de emendas que nós fizemos mas eu quero dizer a você servidor que o tempo todo eu estive aqui participei de todas as reuniões presencialmente em quase todas fazendo aqui as discussões levantando questões técnicas levantando questões de ordem mas eu quero encerrar dizendo que nós continuaremos aqui há um filósofo grande filósofo René Descartes que nós aportuguesamos o nome para René Descartes e ele inaugurou uma era chamada era cartesiana em Minas Gerais nasce um novo filósofo Romeu Descartes Romeu Descartes dizia Códito Ergo Sum eu penso logo existo Romeu Descartes eu vendo logo existo e aí eu não posso compactuar com isso e para encerrar presidente não sei como é que está o meu tempo mas para encerrar mesmo me dirijo a você servidor público lá em João capítulo 12 versículo 8 Jesus diz assim pobres sempre os tereis teologicamente isso quer dizer que nós sempre teremos desigualdade nós sempre sempre teremos aqueles pobres na sociedade ou vítimas de catástrofes naturais ou vítimas de governos opressores aqui nós estamos vendo o evangelho segundo Romeu Zema pobres sempre os fareis por isso meu encaminhamento é não essa reforma não terá o meu DNA não terá a minha digital não terá a minha assinatura obrigado presidente muito obrigado deputado professor Clayton encerrado portanto a inscrição para encaminhar a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Cileges de conformidade com o parágrafo único do artigo 55 combinado com o artigo 63 da constituição do estado e com os artigos 259 e 260 do regimento interno solicito as senhoras e os senhores deputados que acessem a plataforma do Cileges que iremos dar início a votação a presidência lembra ao plenário que a proposta de emenda à constituição será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis nos termos do artigo 201 caput do regimento interno em votação o substitutivo número 1 em votação deputados agora votam a proposta de emenda à constituição vamos deslembrar os principais pontos as servidoras em atividade se aposentam com 60 anos as que entrarem depois da aprovação da lei 62 homens 65 em ambos os casos profissionais da educação e da segurança com regras à parte fim da cobrança da contribuição extraordinária a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação também faz parte da proposta de emenda à constituição o pedágio como regra de transição que tem redução pela metade o servidor poderá pagar 50% e não 100 do tempo de contribuição que falta para aposentar lembrando que para ser aprovada precisa de 48 votos vamos acompanhar votaram sim 52 52 senhoras e senhores deputados votaram não 21 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 do governador do estado que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais previdência dos servidores públicos civis do estado institui fundos de previdência do estado de Minas Gerais e altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e da outras providências a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão votação 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 em segundo turno do projeto de lei complementar 46 de 2020 do governador do estado que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e 2 e a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais previdência dos servidores públicos civis do estado institui fundos de previdência do estado de Minas Gerais altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e dá outras providências com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado André Quintão que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado André Quintão Novamente bom dia presidente saudações atleticanas primeiro lamentando a votação anterior nós trabalhamos para a não aprovação da PEC da proposta de emenda constitucional 55 queria aqui agradecer a todos os deputados e deputadas do bloco democracia e luta que acompanharam a posição amplamente majoritária do nosso bloco queria mais uma vez reiterar que nós não somos fechados sobre o debate da reforma da previdência nossa previdência precisa sim de ajustes ela contém injustiças agora desde o início identificamos que no meio da pandemia o momento não seria o mais adequado nós estamos registrando isso e aqui eu abro um parêntese eu ando preocupado com a naturalização das mortes em relação à pandemia com a quebra quase que total e absoluta do distanciamento e do isolamento social nós não podemos fingir que a pandemia não existe por isso inclusive que eu parabenizo o deputado Agostinho Patrus pelas medidas em relação ao funcionamento da Assembleia o problema não é a Assembleia funcionar em trabalho remoto o problema foi o governo Zema insistir em aprovar a pandemia a reforma da previdência no meio da pandemia essa que é a questão então nós votamos com convicção foi um grande equívoco do governo Zema não ter realizado um debate prévio com servidores e servidoras isso é muito ruim para a democracia e para as relações sindicais agora uma vez o governo construindo o seu campo majoritário para aprovação obviamente a oposição apresentou muitas contribuições muitas emendas infelizmente algumas não foram aprovadas eu destacaria uma emenda do deputado Virgílio Guimarães que recomendava que determinava que a aplicação a vigência a efetivação das novas alíquotas ocorresse quando tivesse o reajuste salarial para que a ampliação da alíquota não se configurasse como uma espécie de confisco salarial porque na realidade é isso que vai acontecer com exceção daqueles que não terão alteração de alíquota e aqui eu estou falando só de alíquota não estou falando de regras de transição de cálculo de contribuição parece que cobrada cobrada se você passa a cobrar do inativo se você amplia uma alíquota e você tem o salário congelado quando chega o recurso o salário do servidor ou aposentadoria na sua conta menor vai chegar menor isso é uma espécie de confisco salarial eu repito aqui a discussão previdenciária não pode ser feita sob a lógica do ajuste fiscal esse é um grande equívoco nós não estamos fechados ao debate pelo contrário sobre a questão fiscal no estado agora os caminhos que o governador tem adotado são caminhos equivocados o deputado Bartô do partido novo colocou uma questão que a oposição já tem falado desde quando começamos esse governo e já falávamos em outros é preciso um reexame da política de incentivo renúncias fiscais do estado nós entendemos que a questão tributária é maior depende de uma reforma tributária nacional existe sim guerra fiscal em nosso país isso induz os estados a promoverem esses incentivos por isso que eu cobro do governador Zema o envolvimento dele da sua equipe nessa discussão por exemplo da reforma tributária agora eu tenho posso afirmar que com certeza existem setores que são contemplados como benefícios fiscais e que não oferecem a contrapartida seja em termos de investimento de empregos ou de desenvolvimento do estado a relação do governo de Minas com algumas empresas como por exemplo a Vale é muito no mínimo negligente a Vale deve bilhões para Minas Gerais com as tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho há uma pendência de aproximadamente 5 bilhões de reais com a CBMM ou seja esses são assuntos proibidos do governo Zema então a gente precisa aprofundar assim os caminhos olha nós temos uma legislação tão atrasada que sequer o imposto de transmissão de imóvel de bens imóveis em Minas Gerais é progressivo então nós precisamos colocar o dedo não é só aqui em Minas é no país questão de taxação de dividendos imposto sobre grandes fortunas imposto sobre produtos exportados o agronegócio e a mineração tem que dar sua cota de contribuição porque que o aposentado porque que o aposentado que vai ganhar 3 mil 3 mil 500 reais vai ter que dar sua cota lá de contribuição de 11 12% para tirar o estado do buraco e não é isso que vai tirar nós sabemos e a grande mineradora avale não faz a sua parte isso não é justo queria até parabenizar o deputado professor Cleiton sobre as suas palavras nós que temos uma formação humanista cristã é constrangedor sim votar uma reforma como essa por isso que um dos votos mais convictos que eu já dei na minha trajetória na assembleia foi o de hoje porque não é justo colocar nas costas dos servidores e servidoras públicas essa conta então eu queria reiterar isso por isso que eu encaminho novamente nosso voto contrário ao PLC porque nós seria muito importante que a gente fizesse esse debate com mais profundidade agora é óbvio dentro da estratégia parlamentar nós apresentamos sim emendas nós não somos do quanto pior melhor não no caso de uma reforma votada sem a contribuição da oposição o quanto pior seria pior para o servidor e para a servidora por isso nós conseguimos eliminar a contribuição extraordinária da PEC e mais uma vez aqui vou falar publicamente o que eu já falei para o relator deputado Cássio Soares apesar do nosso voto contrário ele se dedicou se empenhou teve capacidade de diálogo porque a gente tem que separar também as coisas o deputado Cássio Soares trabalhou demais a sua equipe a equipe de assessores da Assembleia então nós conseguimos sim nós votamos contra mas conseguimos não basta votar contra nós não estamos na Assembleia só para demarcar a posição política ideológica mas é perfeitamente possível você votar contrariamente mas no processo legislativo de acordo com o regimento apresentar suas propostas porque a gente sabe que se formos derrotados no voto nós temos também que contribuir na redução de danos e isso que a oposição fez então nós conseguimos retirar a contribuição extraordinária imagine a pessoa já vai ter uma alíquota majorada aí depois o governo entre aspas prova prova que tem déficit atuarial e por um quoro mais baixo na Assembleia aprova uma alíquota extra imagina que loucura seria então foi importante como foi importante nós não votarmos a criação da MGPREV porque a MGPREV o enfraquecimento do IPSENG o IPSENG é um patrimônio do servidor público o IPSENG é a vida das pessoas então essa gestão colegiada da saúde da assistência da previdência pelo IPSENG é muito importante a criação da MGPREV poderia significar o início a porta aberta o primeiro passo para a privatização da previdência e da saúde prestada aos servidores do Estado de Minas Gerais foi uma grande vitória da oposição e do conjunto dos deputados e deputadas que vão votar já deu prazo presidente? sim sim então só para concluir o tempo passou depressa só para concluir a outra grande conquista através de emenda da oposição ao PLC foi a mudança do cálculo de contribuição o governo ao invés das 80 maiores contribuições o governo queria fazer o cálculo pela 100 remuneração pelo valor de 100% das remunerações não excluir as remunerações mais baixas isso podia julgar o valor da aposentadoria para 40 50% do salário isso seria muito ruim então nós conseguimos retirar isso através de uma emenda do bloco democracia e luta também faço aqui agradeço ao deputado João Mangalhães o relator do PLC que também acolheu lá na votação essas emendas então presidente eu concluo talvez hoje seja a última intervenção dizendo que fizemos a nossa parte respeito queria aqui dizer que eu respeito muito todos os deputados deputados deputado não pode ser juiz da posição de outro deputado outra deputada cada um tem sua posição ideológica toma as suas decisões quem julga os deputados é a população aqui nós os deputados tem a missão através do entendimento do convívio do diálogo garantir o funcionamento harmônico do legislativo para que o legislativo tome as melhores ou não decisões de acordo com a vontade da maioria e cabe ao presidente conduzir esse processo e o presidente Agostinho Patrus tem conduzido bem esse processo ouvindo o colégio de líderes no caso do nosso bloco os líderes e agradeço ao deputado Ulisses Gomes um grande parceiro nessa caminhada nós ouvimos os nossos liderados a posição que eu trago aqui não é simplesmente uma opinião pessoal é assim que funciona o poder legislativo então eu concluo agradecendo muito os deputados do bloco democracia e luta que nos deram muita esse funcionamento remoto nos transmitiram muita confiança para que pudéssemos às vezes tomarmos as melhores decisões agradeço aos demais líderes também pelo diálogo que empreendemos nesse processo peço as entidades sindicais que resistiram bravamente e outras outros debates virão por aí então presidente é isso desculpa aí se eu prolonguei um pouquinho mais mas é porque o assunto merece um grande abraço e espero que na votação quem sabe a gente ainda possa ter aí um suspiro de esperança muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão cumprimentando vossa excelência também pela atuação democrática legítima como líder nesta casa passaremos agora a palavra ao deputado delegado Eli Grilo que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado delegado Eli Grilo presidente presidente estamos ouvindo deputado pode falar tá me ouvindo bem sim pode falar deputado presidente eu sei que eu estou entrando aqui no meu escritório estava em deslocamento mas vai dar para conseguir como eu estava em deslocamento estava difícil de tirar a máscara né aí você não vai ver a minha meu sorriso a minha alegria de estar falando com você de novo né então eu eu ouvi atentamente aí a fala do Andeca então embora temos temos as nossas divergências ideológicas como ele disse tem uma grande admiração por ele sereno educado isso engrandece o parlamento mineiro com toda certeza sabemos que houve avanços não ficou não ficou tudo do jeito que a gente queria não é presidente não ficou tudo do jeito que a gente queria mas houve muitos avanços de interesses dos servidores públicos e eu gostaria muito de agradecer João Magalhães Cássio Soares todos esses deputados que como liderança Gustavo Aladares é trabalhar em favor do servidor público de Minas Gerais como eu que sou então eu estou tranquilo voto com a consciência tranquila de que estou ajudando Minas Gerais a voltar ao caminho do crescimento e do desenvolvimento estou com certeza e tranquilidade que estou votando o melhor para o servidor público seja ele da educação da saúde da segurança todas então houve avanços importantes a reforma é claro teria que acontecer não existe como isso não acontecer e hoje a gente está aqui fazendo essa votação então presidente eu eu quero de alguma forma agradecer todos vocês a compreensão é e a tolerância comigo por telefone liguei várias vezes para a vossa excelência João Magalhães é Cássio Soares Raul Belém eu sei que não é difícil Raul já chega como líder numa batalha campal dessa isso é uma guerra que nós estamos vivendo eu sei que muita gente acha que nós votamos contra o servidor não é nada disso nós sempre valorizamos o servidor eu sou servidor e a importância disso tudo é fazer as ações necessárias é dar o caminho de novo para Minas Gerais para que ele possa crescer novamente o nosso estado e cuidar dessa grande massa de servidor público porque são eles que carregam o estado de Minas Gerais nas costas então nós precisamos atender os dois caminhos o desenvolvimento e a proteção aos nossos companheiros aos servidores públicos de Minas Gerais podem ter certeza de que todos os votos que estão votando pela aprovação estão votando mas estão realmente em busca do melhor para o servidor não importa onde ele esteja não importa onde ele esteja se vir no estado mesmo que seja lá no último canto de Minas Gerais mas ele é um servidor público de Minas Gerais e nós precisamos melhorar cada vez mais a situação e a condição de vida dele de integridade muito obrigado senhor presidente devolvo a palavra à mesa muito obrigado deputado delegado Eli Grilo passamos agora a palavra ao deputado Cristiano Silveira que terá o prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação com a palavra deputado Cristiano Silveira presidente quero aqui primeiro dizer que ainda tinha alguma esperança que pudéssemos ter derrotado a PEC especialmente depois que eu ouvi o depoimento do professor Cleito a história do professor Oswaldo fiquei realmente sensibilizado uma história que me tocou então quando eu votei não já tinha toda a convicção do meu voto mais do que nunca não foi só a convicção mas foi a obrigação do meu voto não olha eu queria só lembrar aqui presidente colega deputado Raul Belen na sua fala na votação anterior cita quando o governo passado nosso governo entre outras medidas para superar a crise que vivíamos deixada entre outras coisas pelo PSDB os mais de 7 bilhões de déficit orçamentário utilizamos os recursos judiciais eu quero lembrar que a operação foi uma operação legal pactuada com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais um recurso que estaria imobilizado para a utilização do sistema financeiro ganhando as suas rentabilidades empréstimos os prédios bancários para cumprir uma função pública sem prejuízo desse recurso quero lembrar que a maioria dos deputados dessa casa muitos que ainda estão hoje nesta casa votaram favoravelmente inclusive o bloco que vossa excelência presidente participava inclusive vários deputados que hoje estão votando com o governo deputado Raul Belém votaram a favor dos depósitos judiciais que entendiam que a medida era necessária à época e como foi entre outras para poder atravessar o momento e lembrar também que a condição hoje do governo Zema ela se tornou um pouco melhor do ponto de vista financeiro por coisas que nós deixamos lembrando que eliminar que suspende o pagamento de dívida com a União ela foi ingressada no governo Pimentel foi acolhida no final do mandato e o seu efeito no governo Zema sem falar também da melhoria da arrecadação da parte da oposição nunca houve o quanto pior melhor essa é uma afirmação que não não tem reflexo na realidade na nossa vida legislativa lembrando que quando o governo Zema disse que para voltar a pagar em dia o servidor tinha que votar reforma administrativa nós votamos favorável que quando tinha que votar o projeto da Codenig nós votamos com as nossas críticas mas votamos porque disse que o pano de fundo era ajudar o servidor isso não se realizou eu vou repetir não se realizou então presidente ainda tem muito problema olha eu fiz aqui uma fala na fala anterior que veja bem na questão dos policiais civis não avançou tanto quanto poderia na pauta reivindicatória dos policiais ainda há prejuízos graves para o povo da saúde que está na linha de frente do covid para os professores professor Cleito lembrou muito bem também uma conquista olha gente não podemos fazer uma fala aqui de que a reforma está ótima maravilhosa vai ser muito bom para você servidor e olha que o professor Cleito relembra que ainda não há clareza ele nem foi informado da questão dos cálculos atuariais que é aquilo que lhe diz o que é necessário ser feito professor Cleito acabou de dizer todo mundo ouviu veja bem como é que voltando a falar da segurança como é que é a situação da segurança a polícia militar ela e tem impacto tem impacto significativo na questão previdenciária do estado e folha tem alíquotas que são muito diferentes do resto das categorias de segurança para vocês terem uma ideia a alíquota da PM ela é 10.5% na polícia civil vai chegar a 16% pensão por morte os policiais militares e com justiça e assim tem que ser recebem 100% em todas as situações para a polícia civil só é morte em decorrência do trabalho o pedágio de 20% para a PM e 50% para a polícia civil na verdade a gente queria 20% para todo mundo tentamos era 100% tentamos 20% é claro que algumas coisas aqui são parametrizadas por dispositivos constitucionais nós sabemos mas outras eram possíveis que o governo pudesse conceder eu estou dizendo como que a gente trata categorias que tem funções semelhantes bem semelhantes ou policial civil agente penitenciário não tem a vida em risco ou muitos não falecem em decorrência da atividade que tem a atividade de risco então se entende que é justo para a polícia militar deveria também se estender as demais categorias e também a lei federal complementar 51 ela traz que você tem com 30 anos de contribuição e 20 anos com efetivo exercício em cargo dessas carreiras a do Zema traz 25 anos ela piora do que aquilo que está inclusive já no dispositivo da constituição federal então presidente aí por fim as falas sempre são assim olha todo mundo tem que fazer sacrifício todo mundo tem que fazer sacrifício o remédio é amargo quem tem feito sacrifício até então somente servidores estaduais especialmente os que ganham menos vão ter o impacto no percentual das alíquotas qual o sacrifício que está sendo feito pelas grandes empresas pela Vale do Rio Doce pela CBMM qual o sacrifício dos grandes revendedores de eletrodomésticos seus incentivos fiscais qual o grande sacrifício das grandes locadoras de veículos que inclusive tem regimes diferenciados para a venda dos seus carros usados qual o sacrifício o remédio amargo o servidor está tomando já começou a tomar um tanto agora na última votação e agora com essa votação vai tomar mais um tanto e outras voltas que virão de reforma administrativa no futuro então servidor e servidora o remédio amargo vocês já estão tomando e poderão tomar em doses maiores caso não haja uma melhor mobilização dos sindicatos das entidades das associações agora os a mil de dozentos grandes empresários beneficiários de regiões especiais de tributação eles estão tomando um bom vinho um vinho doce ou um suco doce para quem preferir hoje o governador vai tomar um suco doce ou um vinho doce se preferir comemorando a vitória da aprovação da reforma e os servidores públicos do estado de Minas Gerais tomarão o remédio amargo que foi dito aqui darão a sua cota de sacrifício mais uma vez então eu quero pedir aos deputados e deputadas ainda há tempo para que reflitam e possam votar não ao pé de si que possam dar ou não para que não seja sempre e somente o trabalhador que pague as contas dos problemas criados lembrando viu gente existiu o Funtang que foi extinto pelo senhor Anastasia que como dizia o deputado Sábio Sousa Cruz na época quando era parlamentar e debateu muito esse assunto garfou os recursos pescou esses recursos e o estado foi a época o governo Zéba mas foi o governo do estado deveria recompor os recursos que utilizou os servidores então mais uma vez faço esse apelo pedindo aos colegas que possam votar contrário a essa matéria obrigado muito obrigado deputado Cristiano Silveira passaremos agora a palavra ao deputado Arley Santiago que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Arley Santiago caro presidente o que nós queremos falar é o que já está claro aí é a maneira serena que vossa excelência está presidindo a assembleia deu espaço para que se discutisse o projeto que se fizesse os seminários que tivesse o recesso parlamentar enfim usou de todo o seu bom senso para que isso pudesse estarmos chegando hoje a uma finalização desse momento a outra questão é correlatório ao líder do meu bloco o Ká Soares que tem sido agredido veementemente por algumas pessoas sendo que o que ele fez nesse período foi estabelecer um grande é conversa uma grande conversação com o governo né para poder é amenizar algumas coisas porque às vezes o ótimo é o grande inimigo do bom porque você fala não eu quero isso isso é ótimo muito bem aí não vota não tem nenhum bom e o Cássio teve a serenidade de conversando muito com o nosso secretário de governo com o governador achar situações intermediárias que pudessem não prejudicar a questão dos funcionários sobre a questão do que o sargento Rodrigues falou da volta da assembleia presencialmente eu gostaria de dizer senhor presidente que nós agora temos aí um novo um novo tempo pós pandemia no mundo né e eu acredito que às vezes a gente fica aí uma semana em que não tem nenhuma votação e eu acredito que essa questão online né para a presença e também para a manutenção do voto aquele que se achar confortável em votar à distância vota à distância aquele que não achar volta quando realmente for garantido para todos que o covid não irá matar pessoas aí dentro da assembleia e aqui fica a nossa tristeza né pela quantidade de mortos apesar de que em Minas Gerais o número proporcionalmente ao restante do país foi bem menor né ainda fica aí uma grande quantidade de pessoas a gente tem que realmente solidarizar com isso uma outra questão caro presidente Agostinho Patrus é que o ministro Tarciso na live dele esta semana ele citou a assembleia legislativa por que que ele citou porque o governo federal em 16 anos aí ele não quis fazer a estrada de manga de manga passando pela aldeia indígena de São João das Missões e Itacarambi não fizeram nem o projeto aí vem com mil desculpas ah o Ibama ó peraí se um presidente da república se um partido quer realmente exercer o poder em 16 anos não consegue fazer um projeto aí realmente é cansativo e aí eu estive com o deputado Pinheirinho com o senador Carlos Viana com o ministro Tarciso junto com o ex-secretário de infraestrutura do governo Romeu Zema por duas vezes lá e aí o ministro se comprometeu que Bolsonaro vai fazer essa estrada desde que as questões jurídicas possam ser resolvidas e o Bolsonaro publicou presidente o decreto em que aceita a federalização novamente desse trecho que foi feito um acordo com o governo passado para que ele fosse estadualizado infelizmente Minas Gerais não tem recursos praticamente para poder fazer nenhuma estrada mas então nós precisamos agora é de ajudar aquela região que nesse processo de pandemia às vezes não consegue nem transportar um doente de covid para ir para Montes Claros ou alguma outra cidade que ele possa ter uma UTI em melhores condições porque fica praticamente intransitável essa estrada então é um projeto grave nessa época de pandemia e aí está uma dúvida se vai bastar um decreto do governador Zema nós já estivemos com o Fernando Marcato e com o Fabrício Torres que estão acabando os estudos mas para poder adiantar eu entrei com um projeto autorizando o governador Zema a federalizar a entregar esse trecho para que o governo federal possa realmente fazer aí esse asfaltamento e nessa live o ministro que está sabendo do meu projeto colocou aí que está dependendo agora da Assembleia Legislativa poder votar é o projeto 2089 do ano aqui de 2020 que nós entramos aí e que eu pediria muito senhor presidente e pediria também ao líder do nosso bloco o Cássio que avaliasse porque ele é essencial para que em alguma pandemia realmente os pacientes possam transitar que os produtos de primeira necessidade possam chegar é a única parte da BR 135 que sai do Rio de Janeiro e vai até São Luís do Maranhão que está sem asfalto apesar de sempre no governo passado se falava nele então eu queria pedir aí ao presidente Agostinho e também ao Cássio para avaliar a possibilidade dele entrar aí o mais rápido possível e colocando a situação do governo de Minas a gente vai vendo que cada governo vai se virando como pode pelo menos para poder pagar salários e serviços essenciais legalmente o governo passado acabou pegando os depósitos judiciais que são privados que ficam lá para a hora de poder pagar e legalmente ele também pegou a cota de 25% dos municípios no ICMS no Fundeb e a cota do IPVA também no norte de Minas por exemplo o estado para poder pagar os salários mesmo atrasando ele não fez nenhuma estrada asfaltada não reformou escolas e mesmo assim acabou atrasando salários que eu sei que não foi por vontade do ex-governador Pimentel também não pagou o décimo terceiro em 2018 e depois de tudo ele acabou deixando os funcionários do estado sem atendimento médico mesmo descontando deles porque o IPSENG ficou seis a oito meses sem atendimento e ainda depois as pessoas o governo descontava o dinheiro do consignado dos funcionários do estado e não pagou os bancos deixou um bilhão de reais que teve que ser pago agora pelo Zema como também a questão do IPSENG e o déficit do ICMS lá e alguma coisa que a gente tem que realmente conversar muito sobre a questão de isenções fiscais eu fico pensando gente se a fábrica da Fiat no governo federal passado quando nós tínhamos um ministro da indústria e coberta mineiro ela viesse para cá mesmo ficando 10 anos 15 anos 20 anos sem pagar imposto eu acho que seria muito melhor para os mineiros do que ela ter ido lá para o Pernambuco então senhor presidente o que eu peço é para poder colocar na semana que vem em votação essa simples autorização para que o governo do estado possa é fique autorizado a se ele quiser né federalizar o trecho ali de Itacarambi missões e manga onde tivemos como falei aqui com o ministro Tarsísio junto com o senador Casdiana com o Pierinho com o representante do governo Zema e as coisas estão caminhando para que essa estrada possa vir aí a ser feita então encerro aqui a minha fala com muita veemência pedindo a vossa excelência que tem feito esse excepcional trabalho de organizar essa assembleia nesse tempo grave de crise né ter economizado e devolvido dinheiro da assembleia para o governo do estado de ter conseguido né também de recursos de emendas dos deputados ter passado 300 milhões para ajudar o combate a essa pandemia muito obrigado felicidades muito obrigado deputado Arlen Santiago passaremos agora a palavra ao deputado Bosco que terá o prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação com a palavra deputado Bosco deputado estamos com problema com áudio de vossa excelência não estamos lhe ouvindo deputado tem que abrir o seu áudio oi presidente tá me ouvindo tô ouvindo bem assim presidente boa tarde já né vossa excelência quero cumprimentar desde já pela condução dos trabalhos não só destas sessões remotas mas pelo acompanhamento pela participação efetiva que o senhor teve em todos os momentos junto à comissão especial e junto ao próprio governo do estado presidente eu quero também cumprimentar todos os parlamentares colegas parlamentares aí presentes que estão também nas suas cidades de forma remota mas me permitam aqui cumprimentar de forma muito especial aos servidores do estado de Minas Gerais eu quero dizer a todos que nesses últimos dias nesses últimos meses nós tivemos presente em todos os momentos da discussão desta reforma ou seja diretamente na assembleia nas comissões e também de forma remota eu quero dizer a todos os senhores e senhoras que o parlamento mineiro a assembleia legislativa foi chamada a uma missão que missão esta que foi de apreciar essa reforma nós sabemos que o congresso nacional votou há pouco tempo atrás essa reforma no âmbito do governo federal e coube aos estados e municípios também se adequarem as suas previdências através dessa reforma agora que estamos apreciando e eu quero aqui dizer a todos e a todas que realmente não há aqui de comemorar-se uma vitória e muito menos de lamentar por derrota eu acho que não houve vitória não houve vitória e também não houve derrota o que houve aqui sem dúvida alguma durante esse tempo todo foi uma participação efetiva da Assembleia Legislativa tanto da base do governo tanto quanto os blocos independente tanto também uma participação importante da oposição foram conjuntos de ações que nos permitiram que nós pudéssemos avançarmos porque se fomos fazer o comparativo entre o projeto original e os projetos agora os projetos agora de emendas ou seja substitutivos houve avanços significativos e importantes que vários deputados que me antecederam já disseram isso nós conseguimos avançar na questão da regra de transição sabemos que não era aquilo que nós gostaríamos que muitos são aqueles servidores que já estão estariam prestes se aposentarem eu tenho aqui amigo em Araxá por exemplo da Polícia Civil o doutor Renato Alcine precisaria de apenas mais dois anos de trabalho dentro da regra antiga para se aposentar com a nova regra terá que cumprir mais cinco anos mas está sabendo entender a situação no momento e tantos outros da educação também na mesma situação mas nós conseguimos caro presidente com todo o esforço da Assembleia e com o entendimento do governo avançar nesse sentido da regra também da questão da transição a questão da paridade integralidade também foi um avanço obtido pela Assembleia a questão das alíquotas as alíquotas nós conseguimos garantir que mais de oitenta por cento dos servidores do Estado de Minas Gerais vão ter a menor alíquota e abaixo da média determinada pelo governo federal que seria 14 e nós conseguimos emplacar isso de 11 a 12% conseguimos abaixar a idade média para a aposentadoria em especial da educação dos professores cujas professoras passam agora com a idade mínima de 50 anos e também no caso dos professores 55 anos então nós conseguimos reduzir também essa questão da idade média enfim foram vários avanços que obtivemos e que eu tenho certeza absoluta que contribuiu para que o impacto negativo dessa reforma fosse o menor possível então quero aqui dizer a todos os servidores públicos que nós estamos votando com muita responsabilidade nós não poderíamos nos furtarmos de votar de apreciar essa matéria porque cabe à Assembleia Legislativa a condução e a votação e aprovação dessa matéria então eu sei que todos os deputados se esforçaram ao máximo para que realmente nós pudéssemos chegar até aqui então acredito imensamente presidente que o trabalho de vossa excelência que o trabalho do relator Carlos Soares que o trabalho do nosso líder de bloco do Raul também do Gustavo Aladares dos presidentes das comissões foram de fundamental importância e quero destacar também aqui a participação efetiva e o entendimento do governo do estado através da secretaria de governo do secretário Hugo do secretário adjunto José Geral que também não mediram esforço trabalhar de outurnamento para que nós pudéssemos chegar até aqui então fica aí portanto esse manifesto de coração com responsabilidade com transparência dentro da nossa posição dentro da centralizativa sei que estamos estamos presidente recebendo algumas críticas por determinados segmentos mas eu tenho certeza que daqui a pouco na hora que for colocada em prática essa reforma essas pessoas vão rever seus posicionamentos e vão verificar que a Assembleia fez o melhor que pude no momento e na hora certa então fica aí o nosso abraço e os nossos cumprimentos a todos que trabalhar para que nós pudéssemos chegar aqui a esse momento Muito obrigado deputado Bosco passaremos agora a palavra ao deputado coronel Henrique que terá o prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação do PLC 46 de 2020 com a palavra deputado coronel Henrique Boa tarde senhor presidente boa tarde senhores deputados senhoras deputadas apresado presidente nesse momento de encaminhamento do PLC 46 eu gostaria inicialmente de parabenizar a vossa excelência nesse momento de exceção nesse momento de dificuldade que todos nós vivemos o senhor conduz com brilhantismo com serenidade adaptando a Assembleia adaptando o poder legislativo de Minas Gerais às novas necessidades sem atropelar processos respeitando o processo legislativo e sobretudo respeitando a democracia o que tivemos o que tivemos e o que estamos tendo nessa manhã e tarde de hoje na Assembleia é um momento em que a democracia em que a voz do povo de Minas Gerais está fazendo valer através dos representantes nós temos nessa reforma administrativa um exemplo da liderança que o governo federal propôs ao Brasil a partir do ano passado com um ato de coragem que há muito tempo o Brasil precisava e nesse momento Minas Gerais alinhada ao governo federal o governador Zema no nosso executivo a Assembleia Legislativa dando demonstrações que essa é a vontade do povo mineiro a vontade por mudanças nenhuma reforma é agradável àqueles que a recebem gostaria senhor presidente de declarar o meu voto sim a PEC 55 o senhor pode observar e eu fiz um requerimento para justificativa da ausência do meu voto mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer meu voto sim ele só não foi contabilizado por uma falha de conexão no momento da votação e eu gostaria de registrar através de um requerimento que já fez a mesa diretora da justificativa do meu voto e que fique registrado o meu apoio assim como no primeiro turno e encaminhando o parecer favorável para o voto favorável do nosso projeto de lei complementar 46 o esforço de todos os companheiros da Assembleia destaco aqui o líder do meu bloco deputado Cássio Soares pelo brilhantismo pela serenidade e pelo espírito democrático com que ele conduziu sempre com seus olhos voltados para o bem comum sempre procurando defender os interesses de Minas Gerais os servidores tiveram a sua voz ouvida dentro daqueles limites daquilo que era possível o de observar a participação de cada segmento respeitando as individualidades e promovendo o debate poderia ser melhor poderia seu presidente mas vivemos um momento de exceção assim como eu disse o Brasil não pode parar Minas Gerais não pode parar e esse processo que a Assembleia Legislativa consolida nesse dia de hoje nesse dia 4 de setembro as vésperas do nosso dia 7 de setembro tem um aspecto muito simbólico nesse momento o aspecto da liberdade o aspecto da independência do Brasil essas reformas tão bem conduzidas trarão um aspecto todo especial dentro daquilo que todos nós iremos comemorar no dia próximo dia 7 de setembro que é a nossa independência nós o poder legislativo comandados por vossa excelência certamente contribuirão para essa independência essa independência respeitando o povo mineiro respeitando as necessidades da nossa população e encerro as minhas palavras senhor presidente mais uma vez parabenizando a todos os envolvidos e com especial destaque para a articulação que o governo do estado através da secretaria de governo e do seu secretário Igor Eto um jovem que após assumir a sua função certamente aumentou a qualidade da interlocução entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado parabenizo a todo o povo mineiro parabenizo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ter pautado a sua prática nas práticas democráticas muito obrigado senhor presidente tenhamos todos uma boa votação do PLC muito obrigado deputado coronel Henrique passaremos agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares que terá o prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação do PLC 46 de 2020 com a palavra deputado Gustavo Valadares senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados mais uma vez serei muito breve mas gostaria aqui de iniciar as minhas palavras agradecendo a você presidente e o parabenizando pela condução dos trabalhos pela forma serena e responsável com que conduziu todo esse processo de tramitação da reforma da previdência durante esses quase 3 meses de trabalho aqui na assembleia exativa a você e a mesa diretora o meu reconhecimento ao deputado Cássio Soares relator da proposta de emenda constituição número 55 também o meu reconhecimento pela forma democrática e responsável com que conduziu o seu relatório e mais do que isso da maneira democrática como escancarou as portas do seu gabinete para que todos os sindicatos que quiseram participar e apresentar propostas e sugestões pudessem levar até você essas reivindicações então a você Cássio também o meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho as deputadas e deputados de todos os blocos e partidos independente de coloração de questão partidária ou ideológica o meu reconhecimento também pela maneira responsável com que esta assembleia conduziu esta que será se não a matéria mais importante já votada aqui nos últimos 10 anos uma das mais importantes com certeza então a cada um de vocês daqueles que foram contra que se mantiveram contra até aqueles que desde o primeiro momento trabalharam e lutaram pela aprovação da reforma também o meu reconhecimento a assembleia mostra mais uma vez o seu valor e mostra que tem sensibilidade para entender o momento do estado e mais do que isso para defender os interesses e os direitos dos servidores públicos o que estamos fazendo agora é assegurando dando segurança aos servidores de que receberão quando das suas aposentadorias o valor justo ou valor que recebem obviamente a certeza de que receberão esses valores sem ter o risco de que o estado não tenha condições de pagá-lo então a cada um de vocês também o meu reconhecimento faço por último aqui uma justificativa já fez o deputado coronel Henrique mas este que esteve ao nosso lado durante todo o tempo coronel Henrique sempre esteve favorável a reforma por uma questão de uma coincidência uma infeliz coincidência não pôde votar agora em segundo turno a PEC por conta de problema de conexão da internet então está justificada aqui também a ausência no segundo turno do voto do deputado coronel Henrique agradecendo aos 53 deputados que conosco estiveram e agora pedindo também o encaminhamento sim ao projeto de lei complementar para acabarmos de sacramentar aquilo que garantirá o futuro dos servidores públicos estaduais um abraço a todos e felicidade muito obrigado presidente muito obrigado deputado Gustavo Valadares não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges e solicita as senhoras os senhores deputados que acessem a plataforma do Cileges porque em instantes iniciaremos a votação do PLC 46 de 2020 em segundo turno conformidade com o parágrafo único do artigo 55 combinado com o artigo 63 da Constituição do Estado e com os artigos 259 e 260 do Regimento Interno a presidência lembra ao plenário que o projeto de lei complementar será aprovado se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis nos termos do artigo 192 caput do Regimento Interno solicito mais uma vez a cada uma das senhoras e dos senhores deputados que acessem a plataforma do Cileges pois colocaremos em votação o substitutivo número 1 em votação Os deputados neste momento votam o projeto de lei complementar vamos lembrar os principais pontos as alíquotas progressivas os percentuais de 11 a 16% dependendo do salário do servidor o cálculo ficou do jeito que está hoje desconta-se os 20 menores salários e fica com a média dos 80% maiores e o Ipseng continua a gerir a previdência em vez da proposta do governador de criar uma autarquia a MG Preve A gente acompanha então a votação lembrando que ela acontece em processo remoto conforme as determinações dos órgãos de saúde A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Deputados continuam a votar o projeto de lei complementar 46 de 2020 que tramita em segundo turno ele é um dos que fazem parte da reforma previdenciária enviada pelo governador Romeu Zema a casa é preciso lembrar que o projeto é aprovado com a maioria absoluta ou seja os 39 votos favoráveis vamos acompanhar os resultados em instantes A votação está ligeiramente mais lenta do que o habitual isso devido ao processo de votação remota o presidente acompanha neste momento a votação alguns deputados estão com pequenos problemas para conseguir votar fazendo declaração de votos mais tarde vamos ver se já temos resultado votaram sim cinquenta e dois cinquenta e duas senhoras e senhores deputados votaram não vinte senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número um ao PLC quarenta e seis de dois mil e vinte passaremos agora a declaração de voto e passaremos a declaração de voto com a palavra para declaração de voto deputada Andréia de Jesus que terá o prazo de cinco minutos para fazer a sua declaração de voto deputada Andréia de Jesus Bom dia boa tarde né boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados me escrevi para declaração de voto votei não a a PEC cinquenta e cinco também rejeitei o PLC entendi eu quero aqui trazer um pouco da 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 construção desses argumentos e eu quero dizer que continuo sendo orientada pela minha ancestralidade que também soma a história do pessoal partido socialismo e liberdade que nasce diante de uma deformação da previdência e aí eu trago aqui meus princípios de radicalizar a democracia feminista antirracista com isso eu também quero saudar as servidoras da Assembleia Legislativa as servidoras da saúde da educação a grande maioria dos servidores do Estado de Minas Gerais e principalmente também as mulheres que estão na liderança sindicais reafirmando que o meu compromisso é fazer com que as pessoas continuem acreditando na política e acreditando nesses espaços de decisão presidente e colegas durante toda a tramitação dessa deformação da previdência eu me orientei por uma por uma lógica por uma orientação pedagógica de escuta fizemos diversas reuniões com sindicatos especialistas em ciências atuariais economistas conversamos até com o parlamento do Rio de Janeiro na pessoa do deputado Flávio Serafim presidente hoje da CPI Rio Previdência participei de todas as atividades da Assembleia inclusive do seminário e votei contra a proposta da Constituição 55 e fiz isso muito convicta estou certa de que essa reforma ela é extremamente prejudicial para os servidores e servidoras também convencida de que o governador está implementando uma política de destruição do Estado por dentro isso fica muito evidente que é um plano de fundo para essa crescente redução do Estado essa reforma presidente e colegas servidores que estão na porta da Assembleia é aprovada agora é menos ruim do que chegou na casa no dia 19 de junho pelas mãos do governador é importante dizer que se houve alguma alteração do conteúdo esse texto alterado é fruto de uma inteligência coletiva e democrática construída com a sociedade civil mesmo nesse momento de pandemia por exemplo impedir o fim do IPSEG é uma instituição secular no nosso Estado e conta a criação da MGPREV que é sim uma forma de dar fim ao IPSEG mas com todas essas alterações eu ainda voto contra porque o projeto ainda não afronta as mulheres é um desmonte do Estado é um desmonte e desmonte das políticas públicas que atinge majoritariamente nós mulheres negras nós que precisamos nós somos 99% que precisa do serviço público nosso voto é contrário porque nós não concordamos em reduzir salário de servidor em resposta a déficit fiscal não concordamos que o sistema previdenciário discutir isso sem a presença de servidores nessa casa nós não concordamos com a aumentar a dificuldade dos servidores de se aposentar para fazer caixa nós não concordamos com a medida para as mulheres se aposentar essa regra punitiva que passou mesmo que ela seja aplicada para o futuro ela pune as mulheres nós não concordamos com a criação de fundo previdenciário sem conhecer os cálculos atuariais do sistema previdenciário de hoje nós não concordamos presidente colegas e servidores com o projeto político que concede rio de dinheiro para a renúncia fiscal e ataca política moralmente atacando servidores públicos não tem sofrimento menor a gente não aceita mais sofrer esse projeto que diz demonstra ineficiência que tanto fala o governador gerar essa recada de maneira estável diminui os gastos essenciais ter saúde de qualidade é essencial só para finalizar presidente peço só mais uns minutos ter política de proteção à violência contra as mulheres é essencial o fica vivo a mediação de conflito o funcionalismo funcionando e recebendo em dia economizar para dar boas sinalizações ao mercado internacional isso é essencial acabar com medo é razoável nesse momento para que a economia avance ter alimento na mesa ter escola de qualidade por isso eu reconheço outras outras melhorias no texto com a preservação das condições de aposentadoria no processo de transição a redução do pedágio a manutenção da aposentadoria integral para quem entrou no estado há mais de 15 anos a preservação das 80 maiores remunerações mas isso tudo presidente não significa que essas alterações de forma alterou substantivamente essas maldades que o governo do estado está fazendo vamos continuar lutando lutando na rua lutando nas comunidades tradicionais nos acampamentos dos trabalhadores rurais nas quebradas na favela para dizer que nós queremos não aceitamos mais nenhuma forma de ameaça sobre a nossa vida eu acho que precisa encerrar com firmeza que esse governo é um governo de necropolítica que alimenta a morte o tempo todo e essa reforma demonstra essa deformação da previdência que não trouxe nenhum benefício para os servidores públicos é a prova disso por isso eu reafirmo o meu voto não tanto as mudanças da constituição como a regulamentação da previdência pelo PRC essas minhas palavras presidente muito obrigado deputado Andréa de Jesus passaremos agora a palavra ao deputado Fernando Pacheco com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado Fernando Pacheco está fechado o microfone de vossa excelência boa tarde boa tarde presidente Agostinho Patroso boa tarde a todos os deputados deputadas queria dizer para todos os mineiros todas as mineiras que eu votei contra o projeto da PEC 55 e do PLC 46 por entender sendo eu servidor público o servidor público foi punido foi punido porque restringiu direitos ganhos e ele já vem sofrendo ao longo de anos e de outros mandatos inclusive a não correção até das defasagens salariais aí vem um projeto que ainda imputa redução nos seus vencimentos aumentos de encargos e perdas qualitativas da previdência no que tange ao tempo para aposentar no que tange aos inativos terem que contribuir acima de determinado valor e também de não poder continuar com o salário da ativa e tantas situações nocivas à carreira do servidor público esses aumentos de encargos eles provocam perdas substanciais a principal classe de servidores que compreende professores profissionais da saúde auxiliares de escritórios administrativos e também perdas de direitos conquistados a duras penas em longínquos anos de muita luta no serviço público é como se mudasse a regra do jogo com o jogo em pleno movimento sem aviso prévio sem planejamento presidente existiu na minha opinião nessa reforma da previdência a desvalorização dos servidores públicos existiu também um desrespeito não criando diálogo com eles nas classes antes do projeto chegar na casa salvo guarda esta casa ter melhorado em muito o problema que chegou a esta casa de dimensões absurdas e tornando-se ele menos lesivo mas ainda assim punindo o servidor e também ele promove uma desqualificação de fatores que promovem a eficiência no serviço público é como se dentro de uma empresa nosso salário fosse rebaixado que motivação teríamos para encarar o serviço com maior e melhor ânimo isso vai acontecer aos mineiros servidores do estado existiu por fim presidente na minha modesta opinião injustiça com o servidor público ele por ser uma categoria ampla foi o primeiro a ser punido outras reformas virão nessa casa e teremos que lidar com a tributação quando vier do governo federal teremos que ver privatizações mas já começou no servidor o cálculo mais pesado desproporcional na minha opinião dessa forma e também por entender que o servidor público é a parte mais importante de uma gestão pública e não teve valorização pelo contrário está havendo uma desvalorização eu votei contra essa reforma e sempre estarei presidente ao lado do servidor público não há gestão pública eficiente sem o servidor público ao lado do gestor e com o devido valor muito obrigado muito obrigado deputado Fernando Pacheco passaremos agora a palavra a deputada Ana Paula Siqueira lembra aos parlamentares que assim que terminar a comissão de redação final iremos fazer a votação da redação final dos dois projetos da PEC e do PLC portanto solicito aos deputados que continuem online para a votação dos projetos de redação final passo a palavra a deputada Ana Paula Siqueira para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados boa tarde servidoras e servidores do estado de Minas Gerais boa tarde toda a população que nos acompanham no dia de hoje eu faço uso desse momento presidente para declarar o meu voto que foi um voto ao contrário a reforma da previdência apresentada pelo governo do estado de Minas Gerais porque essa reforma retira direito dos servidores dos trabalhadores do estado culpabiliza os servidores e servidoras pelo déficit do estado e não garante o seu equilíbrio o trabalho foi árduo foi intenso foi tumultuado e muito complexo complexo principalmente presidente por ter acontecido nesse momento da pandemia do coronavírus covid-19 onde a nossa principal preocupação deveria ser a garantia plena da vida da nossa população e para garantir a vida plena da nossa população era necessário e indispensável o isolamento social e o distanciamento social e foi também por conta do isolamento social que a sociedade mineira se sente limitada e à margem das discussões dessa pauta tão importante muitos impedidos de estarem aqui ou assumindo o risco de morte se expondo como estamos vendo aqui nas diversas manifestações presenciais que aconteceram o resultado do processo é uma reforma que segue modificada para a sanção do governador com danos diminuídos para os servidores e servidoras mas que ainda assim tem bastante prejuízo para aqueles que fazem o estado acontecer o processo legislativo ele não é um processo trivial de ser compreendido especialmente por aqueles que não conseguem acompanhar a luz do regimento interno e foi justamente o acompanhamento e a execução rigorosa do regimento interno e o espírito aguerrido nosso eu quero destacar aqui do bloco democracia e luta que permitiu a diminuição dos impactos sobre a vida do servidor embora tenhamos apresentado emendas tenhamos assinado as emendas de colegas deputados e tenhamos buscado corrigir os artigos dos textos considerando as contribuições que chegaram dos servidores através dos e-mails das redes sociais dos contatos telefônicos da escuta aos sindicatos dos inúmeros diálogos estabelecidos com a mesa diretora e também com o relator no caso do PLC né o deputado Carlos Soares o texto não me permite comemoração mas sim um lamento de ver Minas Gerais assumir um rumo que destoa da busca por justiça social taxar o servidor confiscando seus salários penalizar os aposentados ampliar a desigualdade para as mulheres reduzir o direito à pensão por morte são propostas que muito distanciam da busca por justiça social eu vou continuar firme fiel e comprometida com o papel fiscalizador que me foi confiado pelo povo mineiro e vou cobrar as tais melhorias e ofertas amplas das políticas públicas na mesma velocidade em que se oprime o servidor o governo do novo tem uma proposta de redução do estado proposta de estado mínimo que retira direitos da população e dos servidores tem como propósito a privatização dos bens dos patrimônios dos mineiros e penaliza os mais vulneráveis e tem também gente pouco zelo pelos recursos do estado como nós vimos na vergonhosa administração do hospital de campanha aqui em Belo Horizonte e também na flexibilização da lei candir abrindo mão de cerca de mais de 126 bilhões de reais dos cofres do estado de Minas Gerais para uma negociação de migalhas com o governo federal esses recursos sim presidente e toda a população de Minas Gerais eles poderiam ajudar a sanar o déficit do estado e para encerrar presidente eu quero saudar aqui os servidores e servidores do estado de Minas Gerais com os quais eu tive contato ao longo dessa tramitação professoras e professores enfermeiros enfermeiras assistentes sociais servidores administrativos do estado servidores da segurança pública do IMA da FUNED da FEMIG farmacêuticos e farmacêuticas servidores e servidoras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais do TJ e dos demais poderes servidores do IPSENG servidores da saúde e todos os servidores que fazem o estado funcionar e todos os mineiros e mineiras sendo servidoras ou não porque os impactos recairão sobre todos muito obrigado presidente obrigado colegas deputados teremos ainda muitos desafios pela frente e temos que seguir na nossa política buscando desenvolvimento de Minas Gerais mas garantindo sobretudo a justiça social muito obrigado muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira vamos passar agora a discussão e votação dos pareceres de redação final solicito aos deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação de pareceres de redação final parecer de redação final da proposta de emenda à constituição número 55 de 2020 do governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter o parecer a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Cileges em votação os deputados votam neste momento o parecer de redação final da proposta de emenda à constituição ela que faz parte da reforma previdenciária enviada pelo governador à assembleia o parecer já foi aprovado anteriormente o resultado de 52 votos afavoráveis a 21 contrários a PEC e agora é a votação apenas do parecer de redação final vamos acompanhar encerrada a votação é aprovado o parecer de redação final a assembleia tem 5 dias úteis para promulgar a proposta de emenda à constituição a presença vai proceder a segunda chamada de votação em votação deputados fazem a segunda chamada de votação do parecer de redação final da proposta de emenda à constituição vamos lembrar os principais pontos dela bom servidores em atividade se aposentam com 60 anos as que entrarem depois da aprovação da lei 62 para os homens não a alteração ficou como o governo queria 65 anos em ambos os casos os professores e os profissionais da segurança tem regras à parte foi derrubada a cobrança da contribuição extraordinária e o pedágio como regra de transição foi reduzido pela metade o servidor poderá pagar 50% e não 100 que o governo queria do tempo de contribuição que falta para aposentar os deputados então agora votam o parecer de redação final vamos acompanhar os 10 segundos que faltam para os resultados votaram sim 36 senhoras e senhores deputados votaram não 16 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o parecer de redação final da proposta de emenda à constituição número 55 de 2020 passamos agora ao parecer de redação final do projeto de lei complementar número 46 de 2020 do governador do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma silégios em votação deputados agora votam o parecer de redação final do projeto de lei complementar que também faz parte da reforma previdenciária enviada pelo governador Romeu Zema o projeto de lei complementar foi o que trouxe as alíquotas foi definido então que as alíquotas serão progressivas os percentuais foram fechados de 11 a 16% dependendo do salário não valem para os aposentados e pensionistas que ganham menos de 3 salários mínimos o cálculo ficou do jeito que está desconta-se os 20 menores salários e fica com a média dos 80% maiores uma outra mudança foi com relação ao Ipseng ele continua a gerir a previdência isso quer dizer que os deputados derrubaram a proposta do governador de criar uma autarquia a MG prévia esses foram os principais pontos do projeto de lei complementar aprovado anteriormente aqui em plenário em segundo turno votaram sim trinta desculpa vamos proceder a segunda chamada de votação em votação as votações são sempre feitas em duas chamadas estamos na segunda chamada de votação do parecer de redação final do projeto de lei complementar após essa aprovação o projeto de lei volta ao governador que tem o poder de veto esse é o próximo passo do processo legislativo a partir daqui deputados ainda votam pelo sistema remoto é uma votação um pouco mais lenta que o normal o presidente acompanha por aqui pelo painel do plenário os resultados a gente vai ter instantes os resultados neste momento estão presentes os 77 deputados votaram sim trinta e nove senhoras e senhores deputados votaram não dezesseis senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei complementar número quarenta e seis de dois mil e vinte retornamos a declaração de voto e passaremos a palavra para declaração de voto a deputada Marília Campos com a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputada Marília Campos boa tarde presidente boa tarde senhores deputados senhoras deputadas e toda a população que nos acompanha pela TV Assembleia é um debate muito importante o que a Assembleia fez nos últimos 60 dias que trabalha que discute não apenas o interesse dos servidores das servidoras públicas como também o interesse da população de Minas Gerais porque quando tratamos de servidores públicos nós estamos tratando de serviço público e é nesse sentido que eu quero então em primeiro lugar esclarecer o meu posicionamento eu votei contrário a proposta de reforma da Previdência que se materializou na proposta de emenda à Constituição número 55 e no PLC 046 e por que que eu votei contrário a esse a esse projeto de reforma em primeiro lugar porque essa discussão da reforma da Previdência que já aconteceu em vários estados e que já foi aprovada também pela Câmara dos Deputados pelo Congresso Nacional no Congresso Nacional apenas foi aprovado para servidores da União e também para trabalhadores de uma forma geral acontece que a proposta de reforma da Previdência que seria validada para municípios e para os estados ela ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados também no Senado Federal então por essa razão na minha opinião o fato dos estados em particular o nosso estado ter votado antes da aprovação da emenda constitucional que vale para os estados e municípios na minha opinião foi inconveniente então por essa razão eu votei contrário segundo eu voto contrário porque quando a gente trata de uma temática tão importante como Previdência como Equilíbrio como Direitos é importante que a gente envolva os servidores e as servidoras públicas que a gente envolva a população porque é como eu disse nós estamos aqui discutindo o interesse dos servidores e também o interesse da população porque tratamos de serviço público e a forma como fizemos o debate com a participação remota não apenas dos deputados e deputadas como também da população prejudicou o debate impediu a participação popular dificultou as contribuições e obviamente também a pressão popular que a população e os servidores poderiam fazer no sentido de sensibilizar os parlamentares a votarem contrários a essa reforma da Previdência e terceiro lugar a diretriz com que foi proposta essa reforma da Previdência o governo Zema quando envia essa proposta ele envia ela para fazer o ajuste fiscal para recuperar o equilíbrio segundo ele cortando direitos dos servidores e das servidoras é possível acabar com o déficit da Previdência primeiro que seria injusto cortar direitos dos servidores para acabar com o déficit da Previdência segundo que mesmo acabando ou diminuindo direitos dos servidores não vai corrigir o déficit da Previdência e não vai promover o equilíbrio tão pretendido pelo governo Zema nós sabemos que equilíbrio fiscal se vem com crescimento da economia nós sabemos que o déficit previdenciário se vem através de concurso público através de novas contribuições de servidores públicos então em vez de diminuir o tamanho do Estado nós temos aqui aumentar aumentar com políticas públicas aumentar com servidores públicos porque é isso que a população carece de políticas públicas de saúde de educação de assistência social para que a gente combata a desigualdade social agora nós não podemos também ter uma posição de falar olha porque votamos oposição ao projeto nós nos calamos não o bloco democracia e luta que eu aproveito aqui para cumprimentar o deputado líder André Quintão a deputada Beatriz Serqueira que faz parte da comissão da administração o deputado Ulisses que é vice-líder deputado Celindo Sintrocel que é presidente da comissão de trabalho e também a deputada Ana Paula que tanto agiu bem na comissão de construção e justiça nós tivemos um papel fundamental não só na obstrução não só no sentido de garantir mais prazo porque a gente tivesse tempo de fazer mobilização com os trabalhadores e trabalhadoras mas também apresentando propostas para diminuir esse retrocesso que nós estamos assistindo aqui em relação aos direitos dos servidores e das servidoras esses deputados me representaram nessa luta no sentido de realizar a conquista possível eu não saio desse debate derrotada mas acredito senhor presidente para concluir que nós tivemos uma conquista possível porque nós conseguimos eliminar a contribuição extraordinária nós conseguimos modificar o cálculo da aposentadoria e nesse sentido garantir que as melhores contribuições fossem base para o cálculo da aposentadoria nós conseguimos também garantir com que a contribuição para pensionistas e aposentados fosse acima de três salários mínimos e também nós reduzimos o percentual de pedágio que era de 100% para 50% então foi a conquista possível e certamente o bloco democracia e luta que é o que eu faço parte deu uma contribuição muito importante para a gente realizar essa conquista um abraço a todos e todas e presidente parabéns pela condução dos trabalhos que de forma remota a gente continua ativo em Minas Gerais Obrigada Muito obrigado deputada Marília Campos agradecendo também a importante contribuição de vossa excelência pelo vasto conhecimento na questão previdenciária que sem dúvida foi fundamental nessas discussões passamos a palavra agora ao deputado Guilherme da Cunha que terá a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Guilherme da Cunha Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas deputados aos servidores e a toda a população de Minas Gerais que acompanha esse momento histórico de votação na Assembleia senhor presidente eu tenho atrás de mim um quadro pintado pelo meu sogro que era artista plástico era apaixonado por política e tenho certeza se tivesse vivo teria muito orgulho do que a gente fez aqui hoje porque a gente fez a boa política uma política capaz de resistir a pressões de grupos de interesse especializado de interesse concentrado e tomar a decisão que é melhor para toda a coletividade a reforma da Previdência é certamente um projeto bom para toda Minas Gerais é um projeto que traz em primeiro lugar senhor presidente justiça para a maneira como os diferentes trabalhadores do Estado tem suas regras de aposentadoria os trabalhadores em geral em Minas Gerais já tinham regras de aposentadoria com idade mínima tempo de contribuição teto modificados pela reforma da Previdência feita no ano passado em Brasília mas os servidores do Estado tinham regras diferentes regras mais benéficas e era importante trazer justiça com regras mais parecidas para todos porque todos nós mineiros devemos ser um tratamento igual perante a lei a reforma faz isso a reforma também traz uma justiça para o cidadão mineiro que paga seus impostos e deseja ver um retorno disso que ele contribui na forma de serviços de educação de saúde de segurança que beneficiem a todos mas o desequilíbrio o déficit da Previdência era tão grande que consumia um terço de todos os impostos que os cidadãos pagavam frustrando essa expectativa de um retorno melhor de serviços para a população a reforma da Previdência vai ajudar a reduzir o déficit possibilitar que a gente possa colocar salários dos servidores em dia e principalmente melhores serviços para a população do Estado de Minas Gerais que tanto depende e tanto precisa de saúde segurança e educação de qualidade tenho certeza senhor presidente que meu soco estaria também muito orgulhoso da maneira como foi conduzida a reforma pela boa política feita por vossa excelência foi uma reforma conduzida com muito diálogo mesmo em meio a pandemia mesmo com todas as dificuldades que esse momento único apresenta para a gente e que foi disparado em todo o Brasil o Estado onde houve maior diálogo aqui a reforma tramitou durante dois meses quase que de forma exclusiva dentro da Assembleia um único projeto concentrando toda a atenção dos parlamentares foi aberta a possibilidade de participação dos servidores de todos os sindicatos que se interessaram através de um seminário com mais de 17 horas de contribuições de discussões e que resultou ao final em modificações ao texto do projeto que é diferente daquele que foi apresentado e que engloba essas diferentes visões vindas do debate parabenizo portanto vossa excelência por ter nos conduzido por esse caminho que foi muito diferente da Bahia no qual o projeto foi aprovado em meras duas semanas ou mesmo do Maranhão que também aprovou em tempo recorde os dois com plenário fechado os dois veja só governados partidos da oposição que tanto reclamaram da falta de diálogo na nossa tramitação que durou mais de dois meses parabenizo além de vossa excelência também os líderes que conduziram essa reforma e esse diálogo de maneira muito republicana e muito sóbria parabenizo a todos os colegas deputados que tiveram a coragem de fazer a respeito de todas as pressões aquilo que era o melhor para Minas e gostaria de parabenizar em especial senhor presidente uma pessoa cujo nome não vai aparecer no painel de votação mas que foi decisivo para que a gente tivesse muitos desses votos sim que hoje levam Minas para essa conquista histórica e falo aqui do secretário de governo Igor Eto que assumiu seu trabalho em meio a grande desconfiança seja pela sua idade pela falta de um histórico político ou mesmo né pela maneira como o novo começou a tomar um pouco mais parte da articulação política do governo e ele demonstrou com muita maturidade com muito diálogo e uma capacidade grande de conversar com cada parlamentar entender suas dificuldades em relação ao texto da previdência buscar os ajustes e principalmente buscar deixar cada um confortável que isso era o melhor para Minas que a gente tivesse essa votação histórica no dia de hoje Minas Gerais tem muito a comemorar eu tenho muito orgulho do meu voto tenho orgulho de ter colaborado para que esses resultados fossem atingidos e tenho certeza que o nosso futuro daqui para diante vai ser muito melhor do que o que a gente tinha diante de nós no início desse governo com um rombo gigantesco com as regras desiguais agora Minas Gerais tem condição de fazer justiça para sua população melhores serviços e retomar o caminho do desenvolvimento parabenizo a todos agradeço aqueles que colocaram seu nome a disposição do nosso estado nesse momento tão importante que tiveram a coragem de fazer a boa política a política que lembra da maioria silenciosa do cidadão comum sem sindicato sem lobby que sempre era lembrado só na hora de pagar a conta e que hoje foi o grande vencedor e o foco da atenção do prestígio e da defesa de 52 deputados comprometidos com o futuro de Minas Gerais Sr. Presidente obrigado parabéns pela condição dos trabalhos parabéns a todos os colegas nessa importante votação muito obrigado deputado Guilherme da Cunha passaremos agora a palavra a deputada Laura Serrano que terá a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os colegas parlamentares hoje Minas Gerais dá um passo importante na direção de um poder público cada vez mais focado nas prioridades do cidadão olhando todas as prioridades da população e sem esquecer nenhum nenhuma das pessoas que fazem parte dessa população mineira que é tão importante incluindo aí os nossos servidores públicos estaduais hoje nesse plenário nós aprovamos em segundo turno ou seja aprovamos definitivamente as duas proposições que compõem a reforma da previdência estadual a PEC 55 e o PLC 46 essa aprovação ela é uma aprovação histórica porque significa uma atitude responsável voltada para toda a população mineira para os servidores públicos e o comprometimento dos parlamentares o cuidado de cada um dos colegas parlamentares dessa assembleia em trazer todas as observações todas as sugestões todos os anseios da população mineira no que tange a essa reforma da previdência tão importante como eu sempre digo inevitável é uma reforma que se impõe pela realidade demográfica que a gente vive hoje pelo aumento da expectativa de vida da população o que é também uma grande vitória porque significa que a gente tem tido cada vez mais melhores serviços de saúde podendo aumentar aí também a expectativa de vida das pessoas e que se reflete no quadro de funcionários públicos é quadro eu que faço parte com muito orgulho como servidora pública estadual concursada do estado de minas gerais e é com muita satisfação e com muita serenidade que eu vejo a aprovação dessa reforma hoje pelo parlamento estadual pela assembleia legislativa de minas gerais houve aprimoramentos houve mudanças importantes no texto original apresentado pelo governo do estado mas eu tenho como mais uma vez corroborando aqui a serenidade a tranquilidade e a satisfação de saber que aprovamos hoje o melhor texto possível da reforma da previdência estadual o melhor texto possível para minas o melhor texto possível para a população mineira o melhor texto possível para os nossos servidores públicos estaduais que merecem todo o nosso respeito dado que são servidores públicos que levam a política pública os serviços essenciais para a população na ponta então mais uma vez agradeço aqui todo o empenho o trabalho dedicado por cada um dos parlamentares dessa casa que trouxeram contribuições importantes para que a gente tivesse hoje esse momento histórico para minas a aprovação da nossa reforma da previdência estadual a aprovação definitiva e é com muita satisfação que eu digo hoje que esse é um passo importante para que a gente possa ter mais recursos para educação para saúde para segurança mais recursos para poder investir nessas políticas públicas que são prioridades tão importantes para os mineiros a sustentabilidade previdenciária ela é fundamental como eu disse é uma realidade que se impõe pela situação demográfica que a gente vive hoje e o equilíbrio das contas públicas é sempre importante lembrar o equilíbrio das contas públicas não é um fim em si mesmo o ajuste fiscal não é um fim em si mesmo o equilíbrio das contas públicas a sustentabilidade da previdência são necessários para que a gente possa continuar a ter recursos para investir em educação básica em saúde na atenção primária e em segurança pública mais uma vez meus agradecimentos a esta casa meus agradecimentos à presidência à mesa diretora aos líderes ao líder de governo ao líder do nosso bloco governista aos relatores e mais uma vez a todos os parlamentares que desempenharam seu papel de forma muito responsável muito séria e que puderam contribuir aí com aprimoramentos importantes para que a gente tivesse o melhor texto possível da reforma da previdência aprovado hoje muito obrigada senhor presidente muito obrigado deputada Laura Serrano passaremos agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire mas antes nos termos do artigo 21 do regimento interno a presidência prorroga esta reunião até as 13 horas e 59 minutos com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado doutor Jean Freire senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas boa tarde ao povo mineiro a cada servidor público a cada servidora pública desse estado de Minas Gerais falando agora mais uma vez diretamente do hospital onde me encontro com a minha esposa em recuperação e acabei por sinal de receber aqui o médico um servidor público e estou nesse momento também acompanhando a reportagem na televisão vendo os manifestantes vendo os servidores em frente da Assembleia primeiro parabenizar o trabalho desta casa e com muita responsabilidade fez de tudo para preservar a saúde dos seus servidores dos parlamentares no trabalho remoto senhor presidente em cada momento como parlamentar na posição de médico atuando no enfrentamento à pandemia e agora como paciente eu participei de todas as reuniões de todas as reuniões me interei de todos os assuntos de maneira remota o nosso a nossa bancada o nosso bloco foi atento apresentamos em conjunto várias emendas várias emendas e não quero de maneira nenhuma deixar o meu DNA nessa reforma esse país vem sofrendo ao longo de alguns anos algumas reformas que dizem melhorar a vida do povo e nada tem feito eu sou filho de uma servidora pública aposentada eu sei eu tenho certeza que a minha mãe servidora pública e nenhuma e nenhuma servidora pública desse estado é culpado pelo rombo nós temos pessoas ganhando altos salários enquanto nós temos muitos ganhando pouco a justiça vai ser feita nesse estado e nesse país o dia que a diferença entre os ricos e os pobres diminuir então seu presidente eu quero aqui mais uma vez declarar o meu voto contrário a essa reforma da previdência e deixar mais uma vez a minha fala aos servidores públicos principalmente aqueles que ganham menos vocês não são e nunca foram culpados pela questão financeira desse estado pelo rombo nas contas desse estado muito pelo contrário eu hoje quero falar em nome também dos profissionais de saúde a cada um deles da recepção do hospital a enfermagem aos médicos é por vocês também que estão agora enfrentando essa pandemia que eu mais uma vez digo o meu voto não a essa reforma da previdência muito obrigado senhor presidente um abraço a todos e todas e um abraço afetuoso a cada servidor a cada servidora da assembleia legislativa do estado de minas gerais muito obrigado deputado doutor jantreire nos falando ao vivo do hospital desejando pronta recuperação a vossa excelência e também a senhora sua esposa essa que é uma doença que tem afetado tanto o nosso país tem trazido tantas pessoas a óbito mas ficamos felizes aqui de ver que vossa excelência está se recuperando vamos passar a palavra agora ao deputado Alencar da Silveira Júnior para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior para seu pronunciamento pelo prazo de cinco minutos para declaração de voto deputado Alencar da Silveira Júnior pode falar deputado senhor presidente eu só gostaria de mais uma vez parabenizar a vossa excelência parabenizar a toda a casa eu acho que em um futuro bem próximo nós vamos mostrar que nós não erramos não teve vencedores nem vencidos e repito mais uma vez tenho a certeza absoluta por estudar e ver as reformas dos outros estados que a nossa reforma da Previdência em Minas Gerais foi a que mais atendeu os funcionários e a contrabilidade a gente fala isso vossa excelência brilhou na conduta eu acho que a casa mostrou que tem a maturidade nós tivemos um debate muito forte apesar de alguns companheiros falarem não mas faltou o pessoal aqui está dentro da casa com a com a com a plateia cheia é pressionando eu acho que não ia mudar em nada uma pressão popular aí eu acho que todas as conversas nós não tivemos a interferência de ah por favor galeria controle por favor essa manifestação que tem popular quando tem da galeria cheia é a primeira vez eu tenho 27 anos dentro dessa casa estou no meu sétimo mandato nove consecutivos dois vereadores e eu vejo que nós tivemos oportunidade cada um os senhores deputados senhoras deputadas colocar as suas ideias colocar sem dúvida nenhuma a ideia de cada um sem interferência desse ou daquele e quando iniciou as discussões nós trouxemos e mostramos o que estava acontecendo em todo o Brasil nós tivemos esta esse início e agora é finalmente vamos poder cobrar cobrar salário em dia o funcionalismo que porque a reforma não vai passar o estado vai parar se não parar então tudo que ia ser jogado em cima da assembleia ativa nós vamos ter a oportunidade de cobrar do governo que nós fizemos a nossa parte o funcionalismo público está fazendo a sua parte e agora cabe ao nosso governador o governo Zema é fazer a parte para que nós possamos ter o melhor estado para se viver para se vestir para construir e criar a nossa família muito obrigado senhor presidente parabéns mais uma vez ao deputado cárcio ao deputado ao deputado joão a todos os líderes ao pessoal do partido dos trabalhadores ao André ao Ulisses aqueles que lideraram a posição e que mostraram acima de tudo que com diálogo com com ideias foram discutidas ideias nesta 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 nesse 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 projeto senhor presidente sem interferência de moeda sem interferência de jogar as coisas na galeria sem interferência de pedir que a galeria pare de se manifestar nós tivemos uma manifestação na rede social e eu acho o seguinte aqui ó pandemia mostrou que alguma coisa está mudando muita coisa vai mudar no futuro e nós mostramos que a Assembleia de Minas continua dando um exemplo de trabalho para toda a população mineira muito obrigado muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior passaremos agora a palavra ao último orador inscrito para declaração de voto que é o deputado coronel Henrique com a palavra pelo prazo de cinco minutos deputado coronel Henrique Obrigado senhor presidente agradeço novamente a palavra para ter a oportunidade de declarar esse voto e num momento simbólico de como último orador inscrito eu já comentei com vossa excelência e talvez tenhamos aí esse marco simbólico da data de 4 de setembro antecipando muito próximo do nosso dia 7 de setembro e também gostaria senhor presidente de ouvindo declarações de deputados e deputadas durante todo esse processo de dizer com vossa excelência que juntamente com a presidência da assembleia em toda sua mesa diretora e com todos os seus líderes eu tenho muito orgulho que o meu DNA está nessa decisão do povo mineiro está na decisão democrática dos 77 representantes do povo mineiro é um orgulho pertencer a essa casa legislativa e poder atuar de maneira firme de maneira corajosa nesse momento que o Brasil tanto precisa de nós falando de Brasil senhor presidente no último dia 25 comemoramos o dia do soldado o dia do nascimento do nosso maior soldado o Marechal Luiz Alves de Lini Silva o nosso Duque de Caxias Duque de Caxias além do nosso maior soldado foi também presidente de conselho de ministros deputado e senador do império e numa frase de Duque de Caxias senhor presidente eu gostaria de contextualizar talvez toda a nossa atitude nesse momento de tamanha responsabilidade e da decisão que foi tomada na assembleia no dia de hoje Duque de Caxias certa vez disse abre aspas minha espada não tem partidos fecha aspas complementando Duque de Caxias nesse momento todos nós demonstramos que o nosso partido é Minas Gerais que o nosso partido é o Brasil cientes dessa responsabilidade mais uma vez parabenizo a cada um parabenizo os líderes parabenizo o líder de governo deputado Raul Belém que com tanta habilidade iniciou sua trajetória nessa nobre função repito toda a minha satisfação de ter hoje na liderança da secretaria de governo o secretário Igor Eto que é um sonhador por Minas Gerais com a sua juventude com o seu potencial tem demonstrado que a Assembleia Legislativa de Minas cada vez está mais próxima do equilíbrio com o nosso poder executivo isso quem tem a ganhar é o povo mineiro como eu tenho certeza que a história mostrará que o DNA da democracia esteve presente no dia de hoje que o DNA de uma Minas Gerais que tem na sua bandeira o lema da liberdade provou que com liberdade que com discernimento e com democracia vossa excelência conduziu esse processo para que cada um de nós pudesse ter a serenidade mas principalmente a vocação e o amor pelo Brasil para dizer sim para dizer sim a esse futuro que o Brasil tanto precisa honrando o nosso dia 7 de setembro o dia da nossa independência muito obrigado senhor presidente agradeço a todos tenham todos uma boa tarde muito obrigado deputado coronel Henrique encerrado as solicitações de declaração de voto dos deputados a presidência antes de finalizar a presente reunião agradece aos deputados que por cerca de 90 dias se dedicaram a essa discussão e a tratar um tema tão difícil tão complexo para os destinos do nosso estado agradeço também de forma muito especial a assessoria da assembleia aos consultores todos aqueles que trabalharam dia e noite para que os procedimentos para que os relatórios para que as informações chegassem a tempo e a hora a cada um dos parlamentares para que eles pudessem com tranquilidade tomar a sua decisão votando favoravelmente ou votando contrário a cada um desses projetos que hoje foram definitivamente aqui aprovados pela assembleia legislativa agradecemos também a participação dos inúmeros sindicatos que participaram conosco da nossa sessão de discussão durante uma semana cerca de 40 representantes sindicais foram ouvidos pela assembleia foram ouvidos também pelas comissões que tratam deste assunto e que trataram deste assunto e que também fizeram por escrito as suas sugestões tenho certeza que o projeto que aqui entrou foi muito melhorado e aperfeiçoado por essa casa legislativa graças a atuação dos parlamentares e também dos servidores e de seus representantes que aqui tiveram trouxeram sugestões trouxeram críticas mas nos ajudaram também a aperfeiçoar esses dois projetos é assim trabalhando em conjunto os diversos deputados que conseguimos chegar na data de hoje com um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à constituição infinitamente superior àquela que chegou nesta casa é isso é que demonstra a força e a atuação do parlamento mineiro com a sua diversidade com as suas diferentes formas de pensar que os parlamentares vêm para cá de forma tranquila de forma amena transigir nas suas posições ser firme naquilo naquilo que entendem mas acima de tudo conversando trocando as suas informações para o aperfeiçoamento do projeto e para que Minas Gerais tenha através das legislações que são aprovadas nessa casa dias melhores mais justos e pensando acima de tudo naqueles mais carentes e que mais precisam da atuação estatal agradecendo a todos a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 8 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada ficam desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para hoje às 14 e às 18 horas levanta-se à